também que está presente de forma remota, o Dr. Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Também a Coronel BM, Andréia Geraldo Batista, diretora de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar, representando neste ato o Coronel BM Edgar Estevam da Silva, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Presente já no auditório o Dr. Jefferson Botelho Pereira, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública neste ato, representando o Dr. Rogério Greco. Presente também já no auditório o Coronel PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, diretor de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, neste ato, representando o Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. A senhora Josiane Dias Gusmão, coordenadora de Imunização da Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Superintendência de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, representando neste ato o senhor Fábio Barcheretti Vitor, secretário da Secretaria de Estado de Saúde. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos, até chegar a nove dos profissionais das Forças de Segurança Pública do Estado, considerando que estes profissionais se encontram na linha de frente e permanecem em contato direto com o público em geral. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos e autoria deste deputado. Assumindo o comando dos trabalhos. Eu coloco em votação os requerimentos de todos os deputados do sargento Rodrigues, 7.977, quando ele requer voto e congratulações com os policiais que atuaram na operação de monitoramento de uma quadrilha que utilizava drones para enviar drogas. Esse requerimento é 7.977, requerimento 7.999, requerimento 8.000 de 2021, requerimento 8.005, 8.015, 8.019, 8.019, 8.019, todos os deputados do sargento Rodrigues, em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota o deputado sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Como vota, sua excelência, o deputado delegado doutor Eli Grilo? Por favor, em votação os requerimentos, como vota o deputado delegado Eli Grilo? Deputado delegado doutor Eli Grilo, vossa excelência tem que abrir o microfone. Daqui nós já abrimos o seu acesso. Deputado delegado Eli Grilo, está aberto agora, por favor, como vota sua excelência. Nós não recebemos o seu, o som, aqui o áudio. Por favor, repita o seu voto, deputado delegado doutor Eli Grilo. Vai ter que ser por mim. Mande fazer um papel escrito sim e botar sim na tela. A sugestão aqui da assessoria da comissão, deputado, é que vossa excelência escreva sim num papel e se manifeste diante da câmera, por favor. Na parede também serve. Escreva na parede, excelência. Já temos a manifestação do deputado doutor Eli Grilo. Muito obrigado, excelência. Deputado João Leite, vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos do deputado Sargento Rodrigues. Retorno comando os trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Vamos ver se o doutor Eli mantém o microfone. Timaya, mantém o microfone do deputado Eli Tarquinio aberto para que ele, no momento que ele conseguir, ele possa fazer um contato lá. Doutor Eli Grilo, o microfone de vossa excelência, aqui por parte da nossa assessoria, aqui na Assembleia, está aberto. O senhor vai... Não chegou, doutor Eli. Eles costumam brincar muito, doutor Eli. Quando é no trânsito, viu, deputado João Leite, eles costumam brincar que o problema está entre o volante e o banco. Viu, doutor Eli? Essas tecnologias vai deixando esse pessoal... Esse pessoal que já tem mais tempo de estrada, você entendeu? Tecnologia é danada, pode deixar esse pessoal meio em situação difícil, não é, doutor Eli? Esse é o volume do som, Rodrigo? Certifica-se o volume do som também, talvez o volume, alguma coisa. Timaya... E aí, Tim? Não, doutor Eli. Eu estou vendo vossa excelência falar, mas não estou ouvindo. Vossa excelência vai testando aí, e a qualquer momento vai chamando para ver se a gente consegue, ok? Requerimentos, sobre a mesa, requerimentos... Requerimento do deputado Eli Grilo, 7.983, requer que seja formulado voto de congratulações que os policiais civis que participaram com a destacada atuação da Operação Êxodo, que culminou na prisão de 18 pessoas de uma organização criminosa envolvida com o trafo de drogas, prática de tortura e roubo com emprego de arma de fogo e ameaça. Requerimento... 8.022. 8.022. Ô, presidente, está me ouvindo agora? Agora sim, doutor Eli. Agora entrou com tudo aí. Rapaz, eu estava num computador enorme e o trem estava dando errado. Agora eu vou com um pequenininho que vai dar certo. Então está bom, doutor Eli. Fecha o grande aí e deixa o pequenininho, que a imagem está boa. Ok. Então vamos lá, doutor Eli. Requerimento 8.022.2021. Requer que seja formulado voto de congratulações com os servidores da Delegacia de Polícia Civil de Lavras pelo impecável exercício da profissão que lhes foi confiado, atuando com dedicação e competência como servidores públicos mineiros e consagrando ainda mais a imagem da renomada instituição titular do exercício da Polícia Judiciária, promovendo a segurança pública e eficaz exercício dos direitos dos cidadãos mineiros em prol, em especial pela atuação diante dos crimes cometidos contra o patrimônio. Requerimento de autoria do deputado Donaldino Júnior. Requerimento do deputado Elismar Prado, 8.040. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Polícia Militar e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Pedido de providência para o aumento do efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil com fornecimento de equipamento tipo drone para o município de Ibiá. Como vota o deputado Elegrilo, os três requerimentos? Agora o senhor votou mudo de novo. Voto sim, senhor presidente. Muito bem. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Este presidente vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre o mesmo requerimento do deputado Coronel Sandro. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja formulado o voto e congratulações com os policiais militares rodoviários pela brilhante atuação no dia 24 de 5 de 2021 no município de Teoflotone. A presidência regimentalmente considera o requerimento prejudicado uma vez que nós já aprovamos, deputado João Leite. Na semana passada, trata-se dos dois policiais militares da Polícia Rodoviária em Teoflotone, doutor Jeff, exatamente no dia que nós estivemos lá, que fez um brilhante salvamento de uma criança de quatro dias que estava engasgando e que a mãe levou ela apressadamente até os policiais. O requerimento também já foi aprovado. Considera-se prejudicado o requerimento do deputado Coronel Sandro. De ciência, a sua excelência, o deputado Coronel Sandro. Passa o presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando requerimento de minha autoria. Tenha a palavra, vossa excelência. Deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedindo providência para, tal como solicitado anteriormente, convocar os candidatos excedentes do concurso público para admissão do curso de formação de oficiais para o ano de 2020, CFO 2020, considerando o resultado final publicado no site da cooperação no dia 26 de maio de 2021. Assim, diante da importância do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares. Esse é o requerimento, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota a sua excelência, o deputado delegado Eli Grilo? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim, portanto, está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, e fazendo a saudação rápida ao nosso querido Tim Maia, presente aí. Passa-se a primeira fase da hora do dia, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem por finalidade debater a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais das Forças de Segurança Pública do Estado, considerando-se que esses profissionais se encontram na linha de frente e permanecem em contato direto com o público. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. O senhor coronel PM, Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, diretor de Saúde da Polícia Militar, pode-se posicionar à esquerda, aqui, da nossa mesa dos trabalhos. Convidamos a senhora Josiane Dias Gusmão, coordenadora de imunização da Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Superintendência de Vigilância Epidemiológica. Convidamos também para tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Jefferson Botelho Pereira, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunta da Secretaria de Estado Adjunta de Justiça e Segurança Pública. A presidência, novamente, regista e agradece a presença da coronel Andréia, diretora de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar, que está participando remotamente, e do doutor Joaquim, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Também presente, ativamente, aqui na Comissão de Segurança Pública, o lúcio-deputado Mauro Tramonte, a quem agradecemos sua presença remota. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passa a tecer as nossas considerações iniciais. antes, porém, passo a palavra ao deputado... Aliás, vou fazer primeiro aqui, deputado João Leite, V. Exª também é coautor do requerimento, farei aqui as considerações iniciais, até para que a gente possa... V. Exª me representa. V. Exª me representa. Por favor, faça a manifestação em nome dos autores, para que possamos rapidamente, eu imagino, ouvir a palavra aí dos nossos representantes e da decisão de imunizar todos os nossos policiais. Obrigado, deputado João Leite. Eu queria agradecer a presença dos representantes aqui, da Polícia Militar, da SEJUSP, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Saúde. Os senhores e as senhoras são muito bem-vindos a esta audiência pública, uma preocupação enorme, deputado João Leite. Eu tenho visitado o deputado João Leite pelo menos duas vezes ao mês, no mínimo, no mínimo duas vezes ao mês, eu tenho visitado o interior do Estado, diversos municípios. Apenas este ano, já visitamos cerca de quase 50, 60 municípios este ano. Constante têm sido as nossas viagens para o interior. E, além disso, deputado João Leite, eu faço parte, como membro suplente, da CPI dos Furofilas. E o que nós estamos cobrando, sistematicamente, estou aqui diante das respostas do último requerimento que eu aprovei na CPI dos Furofilas, onde a Secretaria de Estado de Saúde não responde de forma objetiva. E aqui eu quero solicitar a atenção da senhora Josiane, porque nós debruçamos em cima das respostas, deputado João Leite, está aqui, esse calhamaço de documentos, foi a resposta do requerimento, solicitando respostas sobre a vacinação das forças de segurança pública do nosso Estado, nos 853 municípios, qual era o acompanhamento que a Secretaria de Estado de Saúde estava fazendo, e buscando informações precisas. Olha, se o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde decidiu que 6% deveria ser destinado às forças de segurança, eu gostaria de obter aqui a seguinte resposta da senhora Josiane Dias Gusmão, como anda a vacinação das forças de segurança no Estado, como anda nos municípios, nós temos municípios aqui, deputado João Leite, que não chegou a uma única dose, e isso nós vamos ter aqui respostas dos próprios representantes das instituições, como não chegou a nenhuma dose? Eu tenho sido cobrado constantemente, nós temos o exemplo aí da cidade de Nepomuceno, uma cidade que tem ali um pelotão da Polícia Militar, nós temos delegacia da Polícia Civil, nós temos Polícia Penal, e se eu não estou equivocado e parece que chegou apenas duas ou três doses, deputado João Leite. Então, como é que se explica isso? Como é que a Secretaria de Saúde explica isso? Qual que é o empenho? Qual que é o empenho que a Secretaria de Saúde está fazendo? Qual é a coordenação que está sendo feita? Está aqui, deputado João Leite, a relação dos municípios. Essa é a relação dos municípios que nós recebemos da SES, em resposta ao requerimento à CPI. Isso é preocupante, deputado João Leite. Nós temos aqui a abadia dos dourados. Aqui, a distribuição, rateio das doses disponível na mesma, na remessa considerada o percentual do contingente em cada município, com arredondamento de maior valor fracionário do rateio. Abadia dos dourados. Aqui, deputado João Leite, uma dose. Abaité, seis doses. Abricampo, oito doses. Acaiaca, uma dose. Então, nós temos municípios aqui, deputado João Leite. Alvinópolis, nenhum. Alvinópolis está aqui no sul de Minas. Aliás, Alvinópolis não, Alvarenga. Isso é a resposta da SES. Então, é documento oficial, não tem um. Um policial vacinando. Olha, é bom que, antes que a senhora Josiane possa falar, deputado João Leite, a Polícia Militar está presente em 853 municípios e mais de 200 distritos. Então, se disser que a Polícia Militar não está presente em Alvarenga, eu vou pedir a assessoria para ligar agora para o comandante do destacamento lá de Alvarenga. E ele vai me falar qual é o efetivo. Inclusive, Leonardo, liga lá para a cidade, pede a assessoria para ligar para a cidade de Alvarenga, só para a gente ter aqui a certeza de quantos policiais se encontram lá. A Aricanduva, que eu conheço muito bem, deputado João Leite, foi chamada também de Lorena no passado, está do lado de Itamarandiba, tem um destacamento da Polícia Militar lá, nem uma dose. Então, nós temos municípios aqui, como Barbacena, 57 doses. Está aqui, deputado João Leite, olha o tamanho de Barbacena, sede de RISP, Barbacena, doutor Jefferson, 57 doses. Eu fico perguntando, Araxá, também Cidade Polo, sede de Batalhão e Delegacia Regional, 25 doses. Araguari, sede de Batalhão, do 53º Batalhão e também sede de Delegacia Regional, também com Unidade Prisional, 32 doses. Essa é a resposta da SES. E aqui, por aí vai, deputado João Leite, bom despacho, sede de Delegacia Regional, também sede do 7º Batalhão da Polícia Militar, 24 doses. Betim, há queixas constantes, o próprio secretário, aliás, o próprio prefeito, Vitório Medioli, vê a comissão parlamentar de inquéritos fura fila, cobrar, ele e o seu secretariado. Então, com essa lista aqui enorme, dos 853 municípios, nós não estamos entendendo o que a SES está fazendo, por que que essas doses estão demorando tanto a chegar, qual que é a forma de controle, porque nós sabemos, doutora Josiane, e eu que por diversas vezes tenho frequentado a comissão parlamentar de inquérito da saúde, da CPI dos fura fila, nós sabemos como é que funciona o plano nacional de imunização e o plano de operacionalização. Nós sabemos que o governo federal adquire as vacinas, redistribui os estados, e os estados também têm o armazenamento e redistribui aos municípios, quem faz chegar no braço é o município, mas o estado tem forças de segurança pública. Então, nós temos polícia militar, polícia civil, polícia penal, bombeiro militar e agentes sócio-educativos. Essas cinco categorias de trabalhadores pertencem. Olha, dizer que não tem prioridade, deputado João Leite, é óbvio que já foi estabelecido como grupo prioritário. Um policial penal que está tomando conta de preso de uma população carcerária ali o tempo todo. Então, essas informações, eu peço a assessoria da comissão que traga para mim aqui a cópia do requerimento que foi mandado porque nós também solicitamos informações, requerimento que deu origem a essa audiência pública. Nós temos aqui um pedido de informações. Por isso, nós vamos iniciar primeiro com a representante da Secretaria de Estado de Saúde e para que a gente possa saber essas respostas. falam-se em distribuição e rateio das doses disponíveis na remessa. Qual remessa? Considerando o percentual do contingente em cada município, qual percentual? Qual o contingente de cada município? A planilha não identifica se são D1 ou D2, apenas apresenta um total geral. Considerando as informações acima, Minas Gerais teria recebido um total de 16.935 D1, apesar de não localizar a 11ª pauta, a 11ª etapa de distribuição e não compreender aqui as bases dessas etapas. A planilha fala em trabalhadores por município remessa, mas não há como identificar. Documento aqui encaminhado pela SES, é um documento que, como alguns dizem aí no popular, parece que foi para embromar, não trouxe informações claras, não trouxe informações transparentes, e nós esperamos, sob pena até de convocar o secretário de saúde à comissão. deputado, porque se a gente não conseguir o requerimento que nós votamos aqui, deputado João Leite, vossa excelência, junto conosco, e a delegada cheira, ele tem o seguinte teor, seja realizada audiência pública para debater com as presenças do secretário de Estado de Saúde, Justiça e Segurança Pública, a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais das Forças de Segurança Pública do Estado, considerando que esses profissionais encontram-se na linha de frente e, pela natureza de suas atividades, permanecem em contato direto com o público em geral. No dia da audiência, o secretário deverá informar o número de doses destinadas por cada lote recebido pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios para imunização desses profissionais, o número total da população carcerária do Estado, englobando o sistema prisional e sócio-educativo, o número total de acautelados nas unidades prisionais e sócio-educativos do Estado que foram contaminadas pela Covid-19 e o número de acautelados que vieram a falecer em decorrência da Covid. Então, aqui, deputado João Leite, por que nós trouxemos a questão da população carcerária também? Porque é importante a gente saber esse dado da população carcerária e a Comissão de Segurança Pública é que, no mérito das comissões, é que detém essa competência. Então, indaga o deputado João Leite se vossa presença deseja fazer uso da palavra nesse momento. Senhor presidente, convidados, nossa representante da Secretaria de Estado de Saúde convidada também, eu estou contemplado com a apresentação de vossa excelência e é claro que é importante para nós ouvirmos a representação da Secretaria de Estado da Saúde com essa preocupação permanente que nós temos. Da janela da minha casa posso ver a abordagem de policiais militares, a pessoas em situação de rua, realmente nós estamos colocando os nossos policiais civis, militares, também os penais sócio-educativos, todos eles em contato permanente com pessoas que vieram das ruas e nesse momento é uma grande preocupação do esquecimento desses profissionais, dessas profissionais, da área de saúde das nossas polícias que tem contato com os policiais que estão servindo nas ruas permanentemente, portanto é uma audiência muito importante que bom estar aqui o doutor Jefferson Botelho esse delegado tão preparado da nossa polícia civil nosso coronel também aqui presente representando a polícia militar representantes da SEJUSP é fundamental para essa discussão tão importante que se dará aqui nesta manhã apesar de meu pai ter sido policial eu não estou advogando em causa própria porque ele já cumpriu todo o tempo dele de policial em Minas Gerais veio a falecer mas de alguma forma eu me sinto representado aqui nessa audiência com os colegas do meu pai como meu pai serviu nas ruas eu imagino e às vezes voltava para casa e às vezes não voltava uma noite inteira lutando certa vez foi transferido para juiz de fora e nós cinco filhos dele ficamos aqui eu sou maior brigão aqui para policial ficar junto com a família não consigo entender isso dói demais dói demais quando transfere um policial para longe dos filhos e da esposa então a expectativa deputado sargento Rodrigues é de ouvirmos mesmo a secretaria de estado da saúde a gente sabe como a nossa secretaria tem trabalhado tanto os nossos hospitais mas sem dúvida está ficando aí um problema para todos nós um sentimento muito ruim da ausência da imunização das nossas forças de segurança não é isso dói em todos nós então eu estou contemplado com a sua fala com a apresentação dos números e a expectativa agora de ouvir a nossa representante da secretaria e aqui também rendendo as nossas homenagens o trabalho forte que a secretaria de estado da saúde tem feito é uma logística complicada 853 municípios não é fácil o que a nossa secretaria de saúde está enfrentando mas ficou ficou esse vácuo aí que a gente espera que a secretaria tenha um planejamento também para atender muito muito obrigado deputado sargento rodrigues estou aqui ansioso para ouvir a fala da secretaria de estado da saúde obrigado deputado João Leite nós vamos proceder da seguinte maneira para que todos que estejam acompanhando a audiência pública doutor Joaquim coronel andréia deputado ele grilo para que todos saibam da dinâmica dos trabalhos até para poder se se organizar primeiro nós vamos ouvir a representante da secretaria de saúde depois ouviremos o coronel eugênio depois passaremos a palavra ao doutor jefferson botelho depois ao doutor joaquim e depois a coronel andréia ok nós estamos tentando aqui fazer até pelo tamanho viu doutor joaquim tamanho deixa o microfone do doutor joaquim e da coronel andréia aberta por favor timaia só para a gente ver aqui se está tudo ok abriu aí você é o timaia ou você é o monobloco doutor joaquim e da coronel andréia doutor joaquim e da coronel andréia agora doutor joaquim deputado está me ouvindo sim o senhor está me ouvindo sim estou ouvindo o senhor bom dia o senhor está tudo bem bom dia a todos tudo bem e está tudo certo aqui para nós pode seguir aí o trabalho que estamos aqui à disposição de vocês está bom muito obrigado doutor joaquim coronel andréia a senhora está nos ouvindo perfeitamente o senhor me ouve sim a senhora entendeu a dinâmica dos trabalhos pois não perfeitamente ok muito obrigado a senhora pela presença ok bom então nós vamos ouvir primeiro a representante da secretaria de saúde na sequência o coronel eugênio depois o doutor jeffson botelho nós estamos aqui fazendo doutor joaquim pelo tamanho dos efetivos viu tamanho dos efetivos aqui depois passar uma palavra para o senhor depois para a coronel andréia ok bom então inicialmente a senhora disporá de até 15 minutos caso necessário a gente prorrogue o tempo da senhora a senhora tem a palavra bom dia a todos e a todas agradeço o convite em nome da secretaria de estado da saúde de minas gerais para debater esse tema que é importante para os trabalhadores das forças de segurança e salvamento do estado tem uma apresentação é possível é possível sim disponibilize ela para a gente ou já já foi feito isso então vou colocar aqui os pontos em relação a vacinação das forças de segurança salvamento e a forma que iniciou na secretaria de estado da saúde para que esses trabalhadores eles sejam atendidos pode passar então esse é o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19 então ele foi elaborado pelo ministério da saúde em consonância com a organização pan-americana de saúde e organização mundial da saúde em todos os documentos tem as fontes que todos podem consultar é de livre acesso então o objetivo do plano é estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a covid-19 no Brasil e tem como objetivos específicos apresentar a população alvo e grupos prioritários para a vacinação otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunos para a operacionalização da vacinação nas três esferas de gestão e instrumentalizar estados e municípios para a vacinação contra a covid-19 esse plano já está na sétima edição o que demonstra que essa campanha é bem dinâmica então ele pode ter alterações ao longo da campanha pode passar então as contraindicações gerais em relação às vacinas contra a covid-19 utilizadas atualmente no Brasil é a hipersensibilidade ao princípio ativo a qualquer excipiente da vacina ou as pessoas que já tiveram alguma reação anafilática ou confirmado alguma dose anterior à vacina contra a covid-19 preconizo o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas do calendário nacional de vacinação aproveito a oportunidade aqui para chamar a atenção de todos que mesmo nesse momento de pandemia mantenham o cartão de vacinação em dia a vacina contra a covid é extremamente importante mas o calendário nacional de vacinação é um dos mais completos do mundo e é importante que todas as pessoas mantenham o cartão de vacinação atualizado é os grupos prioritários então a definição dos grupos prioritários para a inclusão na campanha foi desenvolvido pelo programa nacional de imunizações com apoio técnico científico de especialistas na câmara técnica assessora em imunizações e doenças transmissíveis que foi por meio da portaria 28 de 3 de setembro de 2020 pautado também nas recomendações do grupo consultivo estratégico de especialistas em imunizações da organização mundial da saúde então esses grupos prioritários estou demonstrando aí que inicialmente foi elencado 26 grupos depois teve uma ampliação atualmente são 28 grupos e se percebermos ali na próxima os funcionários do sistema de privação de liberdade estava na 17ª posição e a vacinação das forças de segurança e salvamento estava na 20ª posição o que demonstra que teve uma inversão desse grupo inicialmente elencado em decorrência da necessidade mesmo de vacinar esse público antes de outros grupos então volta a tela por favor atualmente estão vacinando as pessoas incluídas no 14º grupo e as forças de segurança e salvamento já teve o início da vacinação anteriormente pode repassar pode repassar então o plano inclui funcionários do sistema de privação de liberdade que são os policiais penais demais funcionários com exceção dos trabalhadores de saúde porque foram elencados inicialmente para vacinação no plano e as forças de segurança e salvamento policiais federais militares civis e rodoviários bombeiros militares civis e guardas municipais então por meio da nota técnica 297 o ministério da saúde elencou as prioridades para vacinação desse público então visando contemplar os profissionais mais expostos ao combate as ações de combate ao covid-19 então foi antecipado um quantitativo de doses para o atendimento desse grupo que seria de forma escalonada e proporcional direcionada exclusivamente para vacinação dos trabalhadores das forças de segurança e salvamento e forças armadas ordenados por prioridade também está a fonte aí que todos podem consultar trabalhadores envolvidos no atendimento e o transporte de pacientes trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra covid-19 trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social com contato direto e constante com o público independente da categoria então é importante destacar que o Ministério da Saúde dispõe de estimativos globais desses profissionais por unidade federada e municípios e que a identificação desses conforme linha de atuação deverá ocorrer em articulação com as representatividades locais dos municípios estados e distrito federal com as entidades representativas desse grupo alvo então como o próprio Ministério da Saúde já havia sinalizado por meio da nota técnica a 297 que não tem essa estimativa eles não dispõem no momento da vacinação da estimativa precisa de cada um desses profissionais em cada município então isso já foi já havia sido sinalizado por meio do Ministério da Saúde por meio da nota técnica 297 pode passar então os demais trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas que não se enquadraram nas atividades descritas deverão ser vacinados de acordo com o andamento da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 de acordo com o ordenamento descrito no plano nacional de operacionalização pode passar então como que o Estado se organizou para essa vacinação como já tinha informação do Ministério da Saúde que não tinha essa estimativa precisa de cada município e desses trabalhadores o Estado precisava ter acesso a essa estimativa para realizar a distribuição da vacina então o que foi feito foi realizado em parceria da Secretaria de Estado da Saúde com o Comitê de Integração foi realizada uma reunião e também elaborada a nota orientativa de vacinação das forças de segurança de salvamento e forças armadas no Estado de Minas Gerais nessa nota também e nessa estimativa foram incluídos os policiais penais então está também disponível no portal da vigilância em saúde então foi entre a Secretaria de Estado da Saúde e também Comitê de Integração pode passar então o que é o Comitê de Integração que apoiou e apoia a Secretaria de Estado da Saúde na identificação desses trabalhadores é um comitê que tem caráter tático e consultivo e é composto por órgãos do Estado de Minas Gerais da União na estrutura de governança o Comitê de Integração é presidido pelo Secretário de Estado da Saúde na figura do Secretário Adjunto assessorado por profissionais da SESMG e quem faz parte desse Comitê de Integração que repassou nesse quantitativo de trabalhadores de cada município para que eles fossem atendidos nessa campanha segundo os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Saúde Forças Armadas Polícia Militar de Minas Gerais Defesa Civil de Minas Gerais Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade Ministério Público do Estado Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais Desculpa o erro no slide Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais COSENES MG e poderão também ser convidados para participar da reunião a juízo dos membros titulares com o objetivo de contribuir com as informações a respeito da matéria objeto do convite especialistas e representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas pode passar então no Estado de Minas Gerais quem repassou a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais a estimativa desses trabalhadores foram as forças de segurança e forças armadas que foram responsáveis por indicar a população alvo por grupo de acordo com cada designação esses dados foram disponibilizados à Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais por intermédio do comitê de integração assim as próprias forças armadas e forças de segurança pública foram responsáveis pela indicação essa situação abrange todos os órgãos polícia bombeiros etc as porcentagens relacionadas ao grupo estão diretamente relacionadas às instruções contidas no plano nacional de operacionalização do Ministério da Saúde não quer dizer que essa listagem que foi repassada que ela é inflexível então recebemos atualizações após o recebimento da primeira listagem que foi enviado pelo comitê de integração então quem especificou o quantitativo de trabalhadores das forças e classificou esses trabalhadores foi o comitê de integração que tem a participação de representantes de todas as forças se tiver necessidade de uma readequação desse quantitativo os representantes de cada força devem repassar o comitê de integração ao representante para que a Secretaria de Estado da Saúde possa rever esse quantitativo de esse atendimento em cada município mas reforço aqui que a Secretaria de Estado da Saúde distribuiu as doses de acordo com a planilha que foi enviada pelo comitê de integração pode passar então como que ficou elencado inicialmente a estimativa desses trabalhadores no Estado foi elencado inicialmente 87.226 por que eu falo inicialmente porque como eu reforcei essa estimativa ela tem ela tem sido modificada então a gente tem recebido demanda de ter essa planilha identificada mas nós temos um fluxo que a saúde só pode atender a planilha que for direcionada por meio do comitê de integração então essa planilha a saúde ela não modifica ela não tem essa autonomia para modificar então como que começou o atendimento das forças de segurança e salvamento e a polícia penal no Estado de Minas foi a partir do nono informe técnico é por meio da 11ª pauta distribuição de vacinas do plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19 ali tem os grupos que estavam elencados para vacinação até o momento e eu quero que todos observem ali os percentuais elencados pelo Ministério da Saúde 6% então teriam que ser vacinados inicialmente 6% o grupo pode passar por favor todos os documentos tem a fonte que todos podem consultar e livre acesso inclusive a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais a cada remessa de vacina recebida elabora uma nota informativa para que também tenha os detalhamentos dos grupos atendidos então inicialmente foi atendido 6,7% ao invés de 6% foi atendido 6,7% das Forças Segurança Salvamento e Forças Armadas com dose 1 o quantitativo de 4.704 doses da vacina do laboratório Butantan essa nota ela foi divulgada no dia 2 de abril é o décimo informe técnico do Ministério da Saúde referente à 12ª pauta de distribuição elencou mais 6% para atendimento o que somava com essa 12ª pauta o atendimento de 12% desse grupo pode passar e no estado de Minas Gerais nessa distribuição atendeu o percentual de 8,7% desse grupo para dose 1 com o quantitativo de 6.296 doses da vacina do laboratório Butantan pode passar então se pode até perguntar como que então o Ministério da Saúde elencou 6% o estado atendeu 6,7% e atendeu um percentual maior por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde que é o COES Minas que todas as decisões são repassadas pelo COES Minas que é um grupo de pessoas que participam desse COES Minas para estar definindo algumas ações em relação à vacinação contra a Covid-19 Então a estrutura organizacional tem como principais atores os trabalhadores da saúde da SES-MG Vigilância em Saúde Vigilância Epidemia Lógica Vigilância Sanitária Saúde Trabalhador Centro de Informações Estratégicas em Vigilância Saúde de Situação Assessoria Estratégica Políticas e Ações de Saúde Assistência Farmacêutica Gestão Hospitalar Urgência e Emergência Redes de Atenção à Saúde Atenção Primária à Saúde Regulação Acesso Serviços e Insumos de Saúde Inovação e Logística em Saúde Gestão de Pessoas Planejamento e Finanças Inovação Logística e Tecnologia da Informação Contra-atualização e Programação Gestão Regional Desenvolvimento Cooperação Esticulação Regional Auditoria Assistencial do SUS Parcerias em Saúde Comunicação Social Ministério Público de Minas Gerais Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais e Conselhos Secretarias Municipais de Saúde Minas Gerais Então por meio do COIS Minas foi deliberado que iria atender um percentual maior utilizando a reserva técnica do Estado para atender esse grupo de trabalhadores nessas remessas No 11º informe técnico referente à 13ª pauta de distribuição da vacina o Ministério da Saúde também elencou mais 6% para atender esse público que somaria 18% pode passar a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais também por meio de arredondamento e por meio do COIS Minas atendeu 7,42% um total de 5.367 doses pode passar 12º informe técnico o Ministério da Saúde eu coloquei em destaque ali que enviou o quantitativo para atender 0,2% dos trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento e a Polícia Penal que também foi incluída para atendimento no Estado por meio do COIS Minas pode passar o Estado de Minas Gerais atendeu 8,7% desculpa atendeu para completar o esquema de vacinação D2 6,7% referente a pauta 11 de envio aos municípios 8,7% que foi atendido inicialmente na pauta 12 o quantitativo de 11 mil doses e para dar continuidade a vacinação desse público nessa remessa ao invés de 0,2% o Estado atendeu 7,34% desse grupo com o quantitativo de 5.311 doses por meio do arredondamento realizado pelo COIS Minas com a utilização de reserva técnica do Estado o 13º informe técnico é o que somava pelo Ministério da Saúde o quantitativo de atendimento de 24,2% e foi atendido pela Secretaria o percentual de 6,87% o quantitativo de 5.011 doses e foi a 13ª versão da nota informativa então o 14º informe técnico referente a 16ª pauta de distribuição for segurança salvamento somava ali 31,6% e o Estado de Minas Gerais por meio da nota informativa 14ª versão então completou o esquema de vacinação dos trabalhadores referente a pauta 13 com quantitativo de 5.367 doses para atendimento de dose 2 e também para dar continuidade 7,4% das forças de segurança salvamento e forças armadas com quantitativo de 5.872 doses e só volta volta dois slides por favor a partir da 16ª pauta de distribuição o Ministério da Saúde não destinou doses para vacinação desse grupo em outras pautas então ficou a partir da 16ª pauta só começou retornou a vacinação desse público pode passar por favor na 21ª pauta de distribuição então por isso que ficou um período aí que inclusive nós recebemos bastantes dúvidas questionamentos em relação a isso porque o Ministério da Saúde não enviou doses para atendimento desse grupo desde a 16ª até a 20ª então ficou a 17ª 8ª 9ª aí a 20ª pauta sem envio de doses para atendimento desse grupo senhora Josiane só um minuto sim então a senhora está me dizendo que quem envia as doses carimbadas para as forças de segurança pública é o Ministério da Saúde o Ministério da Saúde envia por meio do informe técnico e envia o percentual de atendimento então como eu expliquei esses arredondamentos que foram feitos com o uso da reserva técnica foi por meio do COIS Minas mas o Ministério é quem envia a cada remessa essas perguntas elas têm que ter respostas mais objetivas para ficar clara para todo mundo primeiro que está nos ouvindo assistindo pela TV Assembleia não só o meu gabinete o gabinete do deputado João Leite o gabinete do deputado Bruno Engler o gabinete do deputado Eli Grilo o gabinete de diversos deputados o deputado Coronel Sando o deputado o delegado da Sheila o deputado Gustavo Santana todos nós que trabalhamos diretamente aqui com essa comissão somos cobrados o tempo todo eu recebo e-mails e mensagem todos os dias deputado a vacina aqui não está andando deputado nenhum policial foi vacinado deputado na minha cidade está lenta então é preciso que a gente tenha respostas claras sim a pergunta que eu vou renovar para a senhora o percentual de vacinas que o Ministério da Saúde definiu ele definiu 6% sobre o número de doses enviadas ou 6% sobre o efetivo da força policial ele envia sobre o efetivo a estimativa populacional de cada grupo então do grupo do quantitativo de pessoas estimadas para o grupo a ser atendido daquele grupo isso que o próprio Ministério da Saúde estabeleceu isso e qual é a forma que a SESA tem porque nós estamos aqui com vários braços do mesmo Estado Polícia Militar Secretaria de Saúde Corpo de Bombeiros Sejus Polícia Civil são órgãos do mesmo Poder Executivo então obviamente tem que haver uma comunicação uma integração dessas informações com a SESA a pergunta que eu lhe faço hoje a senhora sabe responder quantos servidores da segurança pública já foram vacinados primeira dose segunda dose por cada remessa no Estado de Minas Gerais em cada remessa não tem essa informação ao longo da apresentação temos por meio do vacinômetro que os municípios informaram em relação a primeira dose segunda dose de todos os trabalhadores desse grupo quando a senhora está falando trabalhador você está falando da segurança pública isso esse grupo que estamos debatendo aqui hoje então a senhora vai ter uma par da apresentação sim que os municípios informaram por meio do vacinômetro que foi disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde para que nós pudéssemos também acompanhar essa vacinação e saber como que está esse atendimento no Estado é porque é muito é muito difícil você imagina a própria Polícia Militar que faz a distribuição junto com o Bombeiro prepara toda a logística e chega lá na ponta da linha além do trabalho constante nós tivemos um período de toque de recolher no Estado que o governo de forma muito sutilmente e obviamente muito bem orientado ficou chamando de onda roxa para não ter impacto na fala toque de recolher mas o governo baixou toque de recolher quem é que ia lá na ponta da linha não permitia aglomeração Polícia Militar Quem continuou o salvamento seja nas estradas em lagos rios e tudo Bombeiro Militar Quem continuou o salvamento na rua inclusive de acidentes de pessoas através da unidade de resgate Bombeiro Militar Quem continuou com o contato permanente com a população carcerária Polícia Penal com a população carcerária de menores infratores o pessoal sócio-educativo Quem continuou recebendo presos autuando e encaminhando e fazendo deslocamento de uma delegacia para uma sede regional a Polícia Civil Então esses profissionais durante toque de recolher sem toque de recolher com sol chuva poeira frio de madrugada continuaram tendo contato Então é importante que a gente que o governo do estado enxergue isso com prioridade porque você imagina se a Polícia Militar e o Bombeiro Militar tiver um número grande de profissionais contaminados sem a vacina como é que a logística vai ser feita sendo que são as únicas duas instituições que tem essa capilaridade e essa capacidade de fazer essa logística tão bem feita como é feita pela Polícia Militar e o Bombeiro se esses profissionais são contaminados então por parte do governo do estado foi muito lento a resposta demorou demais para o governador acordar eu mesmo ocupei essa tribuna aqui e cobrei duramente do governo será que não enxerga será que não é o que para nós doutor Jeff é tão tão normal polícia militar bombeiro militar vão fazer a logística se essa turma que não tiver imunizado e contar direto na rua se esses servidores vão fazer como que isso vai acontecer será que vai chegar a vacina lá em Iturama a 800 quilômetros de Belo Horizonte vai chegar lá em Januária a 630 quilômetros de Belo Horizonte vai chegar em Nanuc 650 como que vai chegar vai chegar em extrema a diversidade de São Paulo a 550 quilômetros de distância como é que vai chegar se essas forças não tiverem porque nós sabemos primeiro é o público da saúde isso é fato isso é eu diria obviamente dentro dos próprios memorandos o que não aconteceu e isso aí para nós está cabalmente provado o secretário furou a fila o secretário adjunto furou a fila o chefe de gabinete furou a fila porque estava na hora burocrática longe do embate enquanto servidores da saúde não vacinaram mas hoje aqui não é o foco nosso foco aqui é o outro então nós precisamos dessas respostas nós precisamos ter essas respostas com clareza para que a gente possa saber qual é a providência a ser tomada se precisa fazer mais alguma providência se precisamos ir até o próprio governador do estado ao secretário de governo porque o governo demorou muito o governo Zema demorou muito a entender a necessidade de priorizar a vacinação desses profissionais senhora me desculpe senhora tem a palavra novamente pode continuar então como eu estava falando a partir da décima sexta pauta distribuição do ministério da saúde o ministério da saúde não disponibilizou doses para o grupo prioritário de forças segurança salvamento e forças armadas na décima sétima pauta distribuição na décima oitava décima nona e vigésima pauta então foram quatro pautas seguidas sem doses pelo ministério da saúde destinadas para o atendimento desse grupo e voltou a enviar doses no percentual de 7% nessa vigésima primeira pauta distribuição que foi na semana passada que foi a remessa recebida pela secretaria de estado da saúde de minas gerais por meio da décima nona versão a gente vai ter uma retificação que foi realizada nessa nota informativa ontem no dia primeiro de junho então foi atingido os 7% das forças de segurança salvamento para dar prosseguimento ao atendimento desse grupo é importante reforçar que da décima sétima pauta até a vigésima como o ministério da saúde não enviou não disponibilizou doses para esse grupo se esse grupo ele fosse atendido teria que deixar de atender outro grupo elencado para atendimento naquele momento então isso é algo que é bem complicado passar por cima das recomendações do ministério da saúde visto que é o ministério da saúde que disponibiliza o quantitativo de doses de acordo com o percentual da estimativa de cada grupo prioritário para o atendimento e quem informa esse percentual é a SES? o ministério da saúde informa e recebe por meio do informe técnico me desculpe acho que eu formulei a pergunta desculpa você não entende também eu acho que formulei a pergunta de forma errada quem informa ao ministério da saúde o montante dessas forças são as forças ou são as SES? o que foi informado por meio do comitê de integração que foi repassado ao ministério da saúde que foi elaborado a estimativa desses trabalhadores do estado então o comitê é a SES mais as forças isso foi em conjunto ok pode continuar obrigada então só para finalizando já desculpa acho que eu passei do tempo então pode passar então até o momento até essa vigésima primeira pauta de distribuição do ministério da saúde o ministério da saúde elencou para atendimento percentual de 38,6% dos trabalhadores das forças segurança salvamento e forças armadas isso aí é no Brasil e a secretaria de estado da saúde de Minas Gerais como está descrito ali em cada remessa teve esse atendimento de 51,43% então é o percentual que foi bem acima do que o ministério da saúde enviou para o atendimento desse grupo pode passar e o centro já essa tela ficou repetida desculpa pode passar pode passar então é o vacinômetro aí é o quantitativo geral esse percentual aí é do dia primeiro de junho está atualizado é o quantitativo de doses recebidas até a vigésima primeira pauta de distribuição reforçando que hoje a previsão do estado receber a vigésima segunda remessa de vacinas então essa é até a vigésima primeira remessa o quantitativo total de doses recebidas de 10.040.564 doses a primeira dose então no estado informados por meio do vacinômetro é importante reforçar que esse dado ele é informado por meio dos municípios 4.881.794 doses aplicadas primeira dose dose 1 e dose 2 2.370.674 doses segunda dose pode ali na tela do lado esquerdo tem como filtrar o grupo e o município também para saber mais detalhes sobre cada município pode próximo por favor então aí tem o quantitativo de doses recebidas e doses aplicadas de dose 1 e dose 2 de forma geral para cada município pode passar e aí são as notas informativas que também são divulgadas por meio desse site também pode passar e aí foi filtrando ali em relação ao grupo das forças de segurança e salvamento em forças armadas esse é um percentual geral do estado um quantitativo geral reforçando ali que tem como consultar essa lâmina agora é das forças sim está marcado ali senhor deputado as forças de segurança e salvamento do estado é esse dado dia 1º de junho 51.423 primeira dose isso 14.756 segunda dose isso que tem informado por meio dos municípios no vacinamento é os municípios estão informando para a senhora que essas doses já foram aplicadas às forças de segurança isso é o que nós temos informação ali também tem como filtrar por município se quiser cada município tem o link abaixo que tem como filtrar e consultar ok a senhora já passou 13 minutos da apresentação sim essa é a última tela ok desculpa então esse é o portal da vigilância em saúde é só para demonstrar ali a campanha nacional de vacinação contra a covid-19 estão disponíveis todas as deliberações elaboradas durante essa campanha os documentos elaborados pela secretária de estado da saúde e também os documentos do programa nacional de imunizações que servem como base para a elaboração dos documentos da secretária de estado da saúde de minas gerais pode passar é bom se tiver mais alguma algum questionamento estou à disposição obrigado ok agradecemos a senhora Josiane Dias Gusmão passaremos a palavra nesse momento ao coronel PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadás comandante senhor tem a palavra obrigado deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública saúdo aqui em nome do excelentíssimo senhor comandante geral da corporação coronel Rodrigo excelentíssimo senhor chefe do estado maior coronel Eduardo do senhor excelentíssimo chefe do gabinete militar coronel Osvaldo e do alto comando da corporação toda a comissão a presidência da casa deputado Agostinho Patrus ao senhor deputado sargento Rodrigues deputada Sheila deputado Bruno Engler deputado Eli Grilo deputado João Leite senhores deputados suplentes repórter Rafael Martins deputado João Magalhães deputado coronel Sandro deputado Gustavo Santani deputado Bartô saúdo também os convidados desta da nona reunião extraordinária doutor Jefferson Botelho secretário adjunto da Sejusp Secretaria de Justiça e Segurança Pública doutora Josiane Dias Gusmão coordenadora de imunização da diretoria de vigilância de agravos transmissíveis da superintendência de vigilância epidemiológica o doutor Joaquim chefe chefe da polícia civil que nos assiste virtualmente a coronel Andréa chefe assessora de assistência saúde do corpo de bombeiros que nos assiste também está presente virtualmente nesta reunião e o deputado Mauro Tramonte que está também presente virtualmente nesta plenária gostaria de pedir para já projetou pode passar bom conforme o convite nós aproveitamos a oportunidade desta apresentação e traçamos dois objetivos o primeiro nós vamos prestar esclarecimentos quanto as ações realizadas pela corporação no contexto da pandemia isso aí de um modo do sentido operacional da corporação e também no sentido interno que tem feito as ações o que tem feito a corporação em suas ações de saúde e o segundo objetivo é mais estrito conforme a recomendação apresentar indicadores de cobertura vacinal da polícia militar de Minas Gerais pode passar vamos percorrer então um breve sumário os eixos de atuação da corporação já apresentados pela nossa corporação nesta casa vamos reforçá-los as ações que a corporação tem feito durante a pandemia o nosso plano vacinal a evolução dele e hoje o status a cena institucional da vacinação da nossa tropa aguerrida pode passar os eixos então de atuação é assistência humanitária a nossa população mineira a proteção ao nosso policial militar podemos dentro da missão na pandemia potencializar a capacidade operacional da corporação podemos apoiar os municípios em relação a medidas de vigilância sanitária e apoio também a secretaria de estado de saúde e prefeituras seja quanto a distribuição de vacinas respiradores transportes de pacientes entre outras diversas ações essas são as principais os principais eixos pode passar a assistência humanitária que a corporação trabalhou de modo incansável pode passar imagens das ações da nossa tropa e esclarecemos que o home office da polícia militar foi na rua houve uma recomendação do comando da instituição em que os efetivos administrativos a partir da escalada da gravidade da pandemia que fôssemos para o efetivo administrativo se somasse ao efetivo operacional é um evento da história é um evento de época que demandou uma reestruturação com foco operacional da corporação nesse eixo foram mais de 146 mil cestas básicas destinadas a população pela corporação auxílio a população em situação de vulnerabilidade inclusive com a distribuição pela corporação de máscaras e álcool gel socorro para hospitalar em situações emergenciais diversas lembro aqui em que pelo menos 353 municípios do estado é a única força de segurança presente por questão histórica são 246 anos em solo mineiro a polícia militar que opera esses atendimentos pré-hospitalares e conduções de testemunha prisão de autores ela ininterruptamente e também uma missão que nos foi demandada em na cidade de Coromandel uma crise grave humanitária em que a nossa alva infantaria os nossos infantes de brancos a nossa saúde da corporação pôde apoiar a prefeitura e os profissionais locais o nosso comando de operação pôde nos apoiar em 39 transferências de pessoas daquela cidade para ter atendimento em outras cidades fizemos nesse momento com médicos fisioterapeutas enfermeiros e técnicos de enfermagem da nossa corporação e do corpo de bombeiros 15 intubações orotraqueais três protocolos foram construídos localmente fizemos treinamentos com as equipes de fisioterapia enfermagem e médica o médico horizontal daquela localidade fizemos diversas assistências e empreendemos altas foi um apoio humanitário específico a cidade de Coromandel que se encontra no Alto Parnaíba potencialização da capacidade operacional um outro eixo de atuação houve uma reorganização doutrinária da corporação que editou 48 normas entre memorandos ordens de serviços conjuntas vídeos institucionais programas entrevistas na área de saúde para direcionar o esforço operacional nesse momento crítico grave semelhante a uma guerra esse incremento da capacidade operacional passou pela operação mina segura de todos os comandos da corporação com o enfrentamento à pandemia intensificamos operações policiais como eu já disse o incremento do efetivo da atividade meio reforçando amplificando ampliando o vigor operacional da corporação só até meados de abril já havia 108 mil atendimentos relacionados a coronavírus atendimentos específicos registrados pela corporação pode passar apoiamos também a secretaria de saúde e prefeitura na distribuição de vacinas como já explanou o deputado sargento Rodrigues também com respiradores transporte de pacientes e diversas para ser sincera a escala de centenas e milhar de medidas sanitárias muitas delas não registradas são 1475 respiradores novos que a corporação escultor recolheu-se pela polícia militar 612 que foram manutenidos e redistribuídos em todo o estado e apoiamos em 21 lotes de vacinas a distribuição a partir da nossa estrutura e capilaridade e capacidade de operação da corporação junto com o corpo de bombeiros isso em um ano podemos ampliar esses números todos de 20 a 40% a data de hoje em relação a armas apreendidas ocorrência de tráfico e uso de drogas prisões apreensões e veículos recuperados são números muito importantes quase sem paralelo pois não e queda em praticamente todos os índices que nós registramos no ano de 2020 em furtos furtos roubos roubos de veículo vítima de violência doméstica crime violento vítima de homicídio pode passar também operamos nas eleições eu registro aqui a atividade operacional inclusive dos nossos praças especialistas em saúde quase 300 militares da saúde foram às ruas trabalhar no policiamento ostensivo somando ao nosso efetivo operacional e cumprindo aí os dois juramentos que fazem a atividade específica de policial militar e de profissional da saúde cumprem os dois juramentos com honra no dever abnegação e se doando sem reservas a esse momento da história que o dever nos exigiu a presença e essa contribuição o último eixo do ponto um é a proteção ao policial militar a corporação também preocupada com o nosso policial militar ela ampliou a capacidade do hospital militar e dos nossos núcleos de atenção primária à saúde construiu quando não atualizou protocolos operacionais e campanhas preventivas disponibilizou equipamentos e produtos de proteção individual e coletiva para a segurança biológica da atividade de polícia ostensiva e o tópico específico da nossa reunião extraordinária da comissão de segurança pública que é a vacinação do efetivo da corporação pode passar foram mais de 100 mil máscaras mais de 500 mil fabricadas 85 mil unidades de álcool gel adquiridas atendendo 100% do efetivo e um acompanhamento minucioso do absenteísmo vou explicar mais à frente como isso se deu uma consciência situacional acurada sobre muito minuciosa sobre a questão de saúde dos nossos militares especificamente da saúde então o comitê covid um comitê multidisciplinar foi criado no âmbito da corporação envolvendo também o corpo de bombeiros e o instituto de previdência de saúde dos militares a partir desse comitê podemos passar em revista a todo o sistema nas unidades da diretoria de saúde hospital militar centro odontológico a junta central de saúde que é o nosso órgão pericial o centro de suprimentos e serviços da nossa da rede orgânica as 66 unidades de atenção primária situadas em nosso estado também o instituto de previdência de servidores militares conosco imbuído no cumprimento dessa missão o corpo de bombeiros também o nosso copom tendo em vida as ocorrências vinculadas a área de saúde diariamente também presentes a nossa a inteligência da corporação a pm2 com os fatos vinculados a pandemia que são recolhidos em fonte aberta no mundo no país em minas gerais e na corporação e profissionais diversos que são convidados passando em revista diariamente a partir disso se criou um diagnóstico se criou consciência e visão de todo o problema toda a pandemia na corporação criou-se um dashboard um painel extremamente rico em que se observava todo o movimento da pandemia no nosso estado na nossa corporação nos nossos militares inclusive acompanhando junto com a secretaria de estado de saúde níveis de ocupação de UTI enfermarias em todo o estado da nossa rede conveniada também e das nossas unidades orgânicas fizemos visitas técnicas às unidades para conferência e implementação de todas as medidas de biossegurança foram construídos protocolos de biossegurança inclusive para dar segurança ao retorno às aulas da nossa corporação seja na nossa academia nas companhias de ensino e treinamento como também nos colégios tiradentes da corporação inclusive para a realização de concurso junto ao centro de recrutamento e seleção implementamos já preocupados com a terceira onda por recomendação de nosso comandante o programa de saúde ocupacional psicológico estamos chegando próximo a 5 mil atendimentos já uma ferramenta muito importante e poderosa que nos dá indicadores da saúde mental da nossa tropa foi construída uma central de teleatendimento médico e odontológico já ultrapassa os 20 mil atendimentos tudo sobre covid inclusive pós-covid fizemos diversas campanhas de orientação e prevenção inclusive com produção de materiais nesse momento é divulgado inclusive cartilhas sobre qualidade de vida e saúde mental e sobre orientações diversas da covid vários vídeos institucionais foram amplamente divulgados de orientação a diversos temas relacionados a covid como vacinação precauções condutas de biossegurança entre outras pode passar também simpósios treinamento EAD entra em vigor a partir da outra semana um curso EAD para todos os policiais militares sobre qualidade de vida e saúde mental em tempos de pandemia foram construídos diversos treinamentos virtuais paralelos em todas as especialidades médicas especialmente no período de comemoração do dia do médico do enfermeiro do psicólogo do cirurgião dentista do fisioterapeuta e da farmácia com a participação inclusive dos presidentes dos conselhos de cada uma dessas especialidades dos nossos quadros esses treinamentos e simpósios geraram também produtos importantes de orientação na pandemia revisamos o manual de biossegurança pode passar e um documento importantíssimo desde todos os que eu citei foi um parecer construído na corporação sobre a vacinação explicando tecnicamente a necessidade da vacinação das forças de segurança e agradecemos aqui o apoio do parlamento mineiro em nível estadual dos deputados federais e do governo do estado junto ao ministério da saúde que possibilitou a partir de diversos argumentos técnicos priorizar dentre os grupos de prioridade não é isso doutor Jefferson as forças de segurança tendo em vista inclusive o risco por estarem na linha de frente serem às vezes o próprio vetor do coronavírus a taxa de contaminação da nossa tropa ela é muito superior a taxa de contaminação da população por certo pela alta exposição no cumprimento do dever que nos exige não só a constituição não só as leis mas também a história estabelecemos dois planos de vacinação pode voltar por gentileza houve uma ampliação também dos profissionais de saúde e apoio a nossa rede orgânica contratação de prolabor e profissionais do quadro de saúde do quadro de praça especialistas que foram se apresentaram muitas vezes voluntário para o cumprimento dessa missão se doaram sem reserva e a minha reverência pessoal aos nossos profissionais de saúde que foram decisivos não desistiram em salvar vidas houve reconvocação de militares e também um curso de formação de saúde pode passar para se ter uma noção do tamanho da gravidade foram mais de um milhão e quinhentos mil procedimentos em saúde entre março de 2020 e março de 2021 em todas essas especialidades médicos enfermeiros psicólogos cirurgiões dentistas fisioterapeutas farmacêuticos e os nossos técnicos de enfermagem técnicos de farmácia técnicos de saúde bucal ASB os nossos civis e os prestadores de serviço às nossas unidades na guerra tem a chamada aproveitamento do êxito nessa guerra nós os nossos cirurgiões dentistas também a nossa junta central de saúde não parou um minuto as perícias e o nosso centro dentológico ainda conseguiu resolver um problema histórico que era questão de filas de espera em diversas especialidades então conseguiu triar essa fila em plena guerra não fechou em momento algum e a partir de julho voltou com força total as atividades encerrando de maneira heroica todas as especialidades que existiam e em momentos críticos eu cito aqui de 12 a 22 de março onde havia dificuldade de leitos em nossa rede conveniada o nosso hospital militar abnegado cumpriu um feito entre o impossível e a esperança de uma ampliação de 425% da capacidade do CTI não fechou ninguém ficou para trás todo mundo que precisou foi atendido registro aqui um fato de um militar veterano segundo tenente da reserva que residia em Guarapari estava de covid e precisou de atendimento não conseguiu ser atendido veio de carro para o hospital militar no mapa mental é a unidade que o salvaria e foi entubado na entrada do hospital militar no PA nós tivemos ali quatro contingências e mais de 40 reestruturações do hospital para receber os nossos militares os nossos veteranos as nossas pensionistas os nossos dependentes da PM do corpo de bombeiros ninguém ficou para trás no momento gravíssimo ao limite estrutural da unidade chegou até assim criar com engenhar um chuveiro para os dutos de oxigênio que estavam congelando a última reforma estrutural do hospital foi em 2005 ainda não existia por exemplo o catete nasal de alto fluxo e nunca existiu tanto equipamento ligado nesse pico crítico e todos os nossos profissionais se revezavam com muita doação doação sem reserva no cumprimento dessa missão e muitas centenas de vidas foram salvas nesse momento crítico no hospital militar permita deputado a minha a minha emoção e a minha alegria em servir na cooperação junto nesse momento da história a nossa saúde e durante a pandemia ainda se construiu um plano tático um plano setorial a saúde da corporação graças também a essa comunidade epistêmica maravilhosa que nós temos de profissionais de saúde que o comando da corporação o alto comando os coronéis hoje eles enxergam não como um custo mas como um valor não tem preço a capacidade técnica o conhecimento e disso tudo resultou um plano tático com 50 projetos e hoje em 255 ações temos 155 concluídas um plano tático em diversas frentes desde de atualização de normas a complice a reestruturação da nossa rede orgânica como um todo pensando prospectivamente 5, 10, 15, 20 anos e mais outra dezena de projetos complementares ali abaixo eu mostro o fluxo de licença e absenteísmo até o dia de ontem durante a pandemia aquele gráfico ali mostra a nossa e já o efeito ao final da linha o efeito da vacinação em nossa tropa aquele à esquerda é o mapa estratégico do nosso plano tático concebido e levado a efeito também por oficiais e praças do quadro combatente que se somam a nossa saúde nesse momento terceiro penúltimo tópico é já chegando a evolução do plano vacinal especificamente já foi explicado pela pela senhora Josiane como que se deram as edições dos planos de vacinação e a nota técnica 297 que incluiu a partir desse esforço sinergético que nós temos que agradecer ao comando da corporação ao governo aos senhores deputados estaduais e federais junto ao ministério da saúde que previu a inclusão das forças de segurança em prioridade dentro das prioridades do plano pode passar a linha do tempo então é aquela ali a criação do comitê covid na corporação se deu em março e 23 o início a autorização da chegada da vacina ainda em junho de 2000 pode passar e o que é importante ali a partir de fevereiro 19 de janeiro foi o início da imunização dos profissionais de saúde inclusive os nossos profissionais em seguida em maio 11 de maio me desculpe 6 de abril o nosso plano concebido nós concebemos dois planos conjuntos PM e bombeiro e no dia 19 o segundo plano foi editado e a vacinação se inicia em seguida hoje esse é o status vacinal por região temos ali pontos de atenção em abaixo de 60% de imunização da nossa tropa na oitava região região de governador valadares na nona região de uberlândia décima primeira região de montes claros décima sexta região unaí décima nona teoflotone pode passar 72.6% da nossa tropa está imunizada esse número é maior na data de hoje esse corte é de ontem e nós temos algumas cidades polos que estão em vacinação ontem e hoje e eu preciso apontá-las daqui a pouco na última lâmina a segunda dose temos 22,1% da nossa tropa vacinada como eu disse está lá 54% a oitava região 42% a nona 60% a décima primeira 57% a décima sexta e 44% a décima nona eu coloco aqui a 60% que é uma quantidade de vacinal suficiente a chegarmos abaixo dos 40 anos indistintamente passar essas são as cidades que nós temos pelo menos o controle interno da diretoria de saúde alimentado pelas nossas GRS as gerências regionais de saúde são as cidades abaixo de 60% de vacinação de nossa tropa Xali, Itacarambi Bonfins José Gonçalves de Minas Timóteo Janaúba em Patinga há um reforço grande aquilo ali vai mudar ontem e hoje Florestal Mirabela Igarapé Jabuticatuba Santo Antônio do Aventureiro Ijaci Luminárias Sete Lagoas Mutum Coronel Fabriciano Santo Antônio do Amparo Buritizeiro João Molevade Vespasiano Valadares também há um esforço nesse momento de vacinação quero dizer isso esse número é diferente hoje ao final do dia Aimorés Oliveira São Francisco Rio Manso Lima Duarte Tumirim Lavras Camanducaia Perdões Santana do Riacho Pedro Leopoldo Mariana Ipaba Rezende Costa Guaxupé Araguari Piedade dos Gerais Nova Porteirinha Bueno Brandão Passos Ladainha Montes Claros Santa Vitória Alfenas Espera Feliz Vaza da Palma Ibirité Contagem é um esforço enorme de vacinação aquele número deve saltar para 90% hoje gostaria que desconsiderasse contagem Uberlândia Alvarenga Carandaí Viçosa São Joaquim de Bicas Betim Carmo do Paranaí Abituiutá Bunai Matias Barbosa Ibituruna Conego Mariano Conego Marinho Santana do Manhoaçu Salto da Divisa Itabirito São Gotardo Campos Gerais Tupaciguara Sacramento Pedra Da Anta Nepomuceno Laginha Cambuí Pouso Alegre Monte Carmelo Crucilândia Barbacena Formiga Vazante Também há um esforço hoje em Formiga Eloi Mendes Carmo do Rio Claro Diamantina Pirapora João Pinheiro Santa Rita do Sapucaí Brumadinho Bom Despacho Paracatu Há um esforço também hoje ontem e hoje em Divinópolis esse número eu gostaria que fosse desconsiderado São José da Lapa Mar de Espanha Palma Rio Preto Ingaí Rio Parnaíba Barroso Porto Firme Catuí Crisólita Monte Formoso Brasópolis Congonhal Estiva Paraisópolis Machado essas são as cidades que eu deixo o registro aqui abaixo de 60% de vacinação da corporação algumas delas de fato ainda não lançado nenhuma dose precisamos inclusive conferir mais uma vez se de fato permanece esta situação gostaria então de agradecer senhores deputados a nossa o convite estamos às ordens para maiores esclarecimentos e esse vírus é atroz mas como está ali a vitória não pertence aos mais fortes mas o que as persegue por maior tempo nós vamos vencer acreditamos que a saúde e a nossa corporação tem mais uma vez cumprido o seu papel e temos a certeza que perseguimos com muita eficácia pertinência e dedicação à vitória nesse momento difícil e grave que passamos no país no Brasil Minas Gerais e no mundo muito obrigado comandante desta apresentação não deu para a gente perceber existe alguma cidade sem algum policial vacinado ou que as doses aplicadas foram insignificantes e que a gente que o senhor possa nos relatar aqui só voltar a última a penúltima lâmina ela consta todas as cidades e a porcentagem abaixo de 60% de doses então todas estão aqui à disposição inclusive precisamos checagem a cada uma delas é logo ali chalé que me parece esse é destacamento ou pelotão 12,5% é muito pouco para esse tanto de doses que já foram encaminhadas são remessas de doses imagine vamos fazer aqui um arredondamento para baixo 12 10% de 10 policiais no estagamento vacinamos um policial então é esse é essa preocupação que moveu a comissão de segurança pública essa preocupação nossa eu peguei que apenas a primeira cidade seria bom que essas lâminas fossem disponibilizadas essas aqui a gente sabe que tem algumas que por ser informações um pouco mais eu diria reservadas porque envolve outros tipos de dados mas essas lâminas nós gostaríamos de ter dessa essa parte que traz a vacinação por região por cidade com esse percentual porque nós precisamos de bruxar aqui cobrar mais agilidade seja do governo federal do ministério da saúde ou da SES ou dos municípios mas nós vamos cobrar nas três esferas por isso é importante que a comissão porque depois nós vamos reunir aqui com a consultoria e com a assessoria da comissão para poder fazer essa cobrança é um lançamento manual deputado da nossa corporação e pode haver falhas então é possível que em algum desses municípios o número seja diferente e que já tenha ocorrido maior vacinação mas o controle que temos hoje por recomendação do comando é esse essa checagem ela se mostra importante porque às vezes a realidade local a interpretação local sobre o plano pode ter pode gerar dúvida ou a eventual discricionariedade mesmo porque 356 e 3 municípios tem policial militar mas existem municípios que temos até 8 forças de segurança às vezes municípios que tem 3 há municípios por exemplo Sete Lagoas que nós temos a PM o Bombeiro a Polícia Federal a Rodoviária Federal o Exército temos a Polícia sócio-educativo temos a Polícia Penal eu disse e assim esses extratos é preciso às vezes compreender ali a interpretação talvez local e para compreender essa dinâmica como é que está a cidade de Valadares principalmente se o senhor ia falar de Valadares a região como um todo ela possui se quiser voltar na lama na lâmina Léo Oitava né é ela ela possui todos esses gráficos e o comandante está disposto seria importante para nós volta lá por gentileza a região como um todo ela tem um informe nesse momento de que subiu um pouco aquilo ali nas últimas 48 horas mas continua ainda abaixo de 60% pode passar e a cidade especificamente ela continua com baixa abaixo de 40% de vacinação dos nossos militares uma cidade também Belo Horizonte comandante nós temos aqui Belo Horizonte houve um grande esforço de vacinação recente inclusive uma grande operação desencadeada pela diretoria de saúde e a GRS metropolitana gerência regional de saúde metropolitana que estabeleceu um drive-thru na academia e nós conseguimos fazer aplicar 6.933 doses em 7 dias um esforço histórico para o nosso efetivo mas num drive-thru na academia de polícia militar então Belo Horizonte o senhor tem aqui o percentual das forças de segurança pública vacinada ou número total da polícia militar da polícia militar Belo Horizonte porque eu estou fazendo a pergunta não sei se o deputado Gustavo Santana ainda está presente mas aqui o prefeito anunciou que vai vacinar presos detentos se vai vacinar detentos não é possível que o prefeito não tenha um pingo minimamente de discernimento para entender que o policial militar o bombeiro militar o policial civil o policial penal o sócio do cativo tem que ter prioridade em relação ao preso não cidadão comete não estupro aí vai ser vacinado primeiro que uma policial militar que uma policial penal que uma policial civil de uma bombeira mas não é possível por isso que eu fiz a pergunta ao senhor Belo Horizonte Belo Horizonte a tropa da polícia militar foi 100% vacinada a exceção dos militares que se encontravam no momento do chamamento em férias ou em algum impeditivo operacional ou por problemas de saúde ou por negativa em relação a tomar a própria vacina da polícia militar o total de doses aplicada na PM hoje no geral deputado são 27.813 doses aplicadas na primeira de primeira dose 27.813 nas últimas 24 horas nós tivemos 4 cidades de polo que estão vacinando em massa isso vai subir e a segunda dose 8.452 segunda dose o total de vacinas hoje na corporação eu não ouvi a primeira dose 27.813 policiais militares foram vacinados com a primeira dose 8.452 segunda dose ao todo doses dispensadas no braço da nossa corporação 36.265 doses ao todo primeira e segunda dose ok obrigado comandante mais alguma observação não agradeço mais uma vez o convite ok vamos passar a palavra agora ao doutor Jefferson Botelho secretário adjunto da secretaria de estado adjunta da secretaria de justiça e segurança pública doutor Jefferson Botelho o senhor tem a palavra bom dia bom dia eu gostaria inicialmente cumprimentar o presidente desta casa dessa comissão sargento Rodrigues meu amigo e de início eu gostaria de parabenizar pelo trabalho à frente dessa comissão e não é de hoje e sobretudo a parceria com a polícia com as agências de segurança pública de Minas Gerais e em especial mais recentemente com o kit conforto geladeira bebedouro micro-ondas aparelho de ar condicionado então assim isso é muito importante muito obrigado pela parceria gostaria também de cumprimentar o deputado João Leite gostaria de cumprimentar o deputado Eli Grilo meu colega delegado de polícia gostaria de cumprimentar também o presidente desta casa deputado Augustinho Patruz filho o Bruno Engler o deputado Gustavo Santana a colega deputada delegada de polícia Sheila o coronel Sandro Lúcio Fonseca que eu tive o prazer de trabalhar com ele no 19º batalhão de polícia militar em Teófilo Ottoni cumprimento também o deputado Mauro Tramontes e toda e todos os deputados dessa igreja casa aqui em especial gostaria de cumprimentar por videoconferência coronel Andréia aqui representando o nosso corpo de bombeiros bombeiro militar o meu colega de turma de 97 chefe de polícia doutor Joaquim Francisco cumprimento meu caro colega coronel Eugênio parabéns pela exposição pelo trabalho prestado à frente da diretoria de saúde da polícia militar cumprimento também aqui neste plenário com a vênia do nosso presidente da comissão a tenente coronel Sônia a senhora na verdade representa a força da mulher e a senhora é heroína duas vezes heroína porque está à frente da nossa polícia militar e heroína por conta da atividade de saúde pública que a senhora vem prestando na linha de frente parabéns à senhora e a todas as mulheres que estão nos assistindo a minha continência a minha continência real parabéns à senhora gostaria de cumprimentar também a doutora Josiane não o conhecia pessoalmente somente por videoconferência nos ajustes nas tratativas na construção das normativas do estado cumprimento também colegas da polícia penal também do sistema sócio-educativo e aqui o faço em nome do Marcelo e do Francino que se fazem presente neste plenário gostaria até deputado sargento Rodrigues sou que realmente é legalista traçar uma linha do tempo acerca da vacinação das forças de segurança pública a doutora Josiane pela secretaria de estado da saúde ela já coloca sobre a evolução do PNO o PNO ele foi estabelecido pelo ministério da saúde onde ele elenca categorias prioritárias da vacinação são categorias são 28 categorias que inicia com maiores de 60 anos institucionalizados e vai até os trabalhadores de limpeza urbana e trabalhadores também de resíduos sólidos essa é a linha do tempo do PNO o PNO que observa o PNI que é o plano nacional de imunização que foi construído no Brasil exatamente no dia 17 de setembro de 1973 então é uma política interessante de saúde pública então esse PNO ele traz um público prioritário na casa de 78 milhões 470 mil e 700 pessoas cada categoria com um grupo prioritário por exemplo o maior público que nós temos hoje é o público de comorbidade nós temos hoje 19 milhões de pessoas então esse praticamente foi é o instrumento é aquilo que instrumentaliza a política de vacinação no país no país bom recentemente o nosso secretário de estado de justiça e segurança pública nosso professor e jurista Rogério Greco exatamente no dia 30 de março ele esteve em Brasília encontro com a presidência do senado federal o Rodrigo Pacheco pedindo essa prioridade a antecipação da prioridade das forças de segurança pública porque nós sabemos que as forças de segurança pública são atividades de estado atividade essencial que trabalham diretamente no combate na prevenção no isolamento e hoje a gente tem que enfrentar duplo inimigo a gente enfrenta a covid que é um inimigo invisível e a gente sabe que tem um outro inimigo que é o combate sistemático ao crime organizado aquelas pessoas que tem trazido inquietação à sociedade mineira e isso evidentemente diuturnamente as forças de segurança pública tem trabalhado com denodo buscando estancar a hemorragia do crime organizado que tanto assola a nossa comunidade e que traz tanta inquietação à nossa sociedade então assim as forças de segurança pública hoje elas têm exercido um papel importante um papel relevante na sociedade porque tem que enfrentar esse inimigo invisível que cada dia a gente tem surpresa o Brasil em 1918 até 1920 enfrentou uma pandemia também a gripe espanhola morreram naquela época 35 mil pessoas aqui no Brasil e hoje nós passamos de 465 mil vidas ceifadas por esse inimigo se hoje deputado sargento Rodrigues se nós fôssemos ficar em silêncio um minuto em silêncio para cada vida perdida neste país nós ficaríamos quase oito anos em silêncio oito anos em silêncio neste planeta oito anos em silêncio então o que que acontece o nosso secretário professor Rogério Greco esteve lá dia 30 de março com o senado federal e pediu essa antecipação e de acordo com esse pedido nasceu exatamente a nota técnica 297 a nota técnica 297 ela cria uma espécie de prioridade dentro da prioridade e aí ela traz parâmetros parâmetros de transporte de paciente de trabalho de isolamento trabalhando no isolamento e também do resgate esses são os parâmetros para antecipar hoje a força de segurança e as forças armadas nós temos um público de 969 mil pessoas no Brasil esse é o público de acordo com o PNO de acordo com o PNO então nós tivemos uma parcela antecipada desde que enquadre nesses critérios e aí eu gostaria de abrir um parêntese dizendo que hoje a secretaria de estado de justiça e segurança pública é um grande guarda-chuva nós temos hoje secretaria de justiça trabalhando especificamente com o sistema prisional e também o sistema socioeducativo e quando se fala segurança pública trabalhando a articulação e a inteligência com as três forças de segurança pública a polícia militar o corpo de bombeiro e a polícia civil cada uma com com a sua independência com a sua autonomia para fazer política de segurança pública no estado de Minas Gerais então hoje a nossa razão principalmente hoje é trabalhar no sistema socioeducativo e no sistema prisional considerando que as forças têm autonomia e independência ok especificamente acerca do sistema prisional e do sistema socioeducativo no estado de Minas Gerais a SEJUSP conseguiu enquadrar naqueles critérios prioritários da nota técnica 297 alguns públicos trabalhando diretamente o primeiro o transporte hospitalar o transporte hospitalar quem trabalha com o transporte hospitalar segundo quem trabalha diretamente com a política de portas de entrada são as unidades de referência que foram criadas em Minas Gerais originariamente nós criamos 29 portas de entrada e hoje nós temos 37 então esse público por receber primeiro o cidadão que foi autuado em flagrante ele tem um sistema de isolamento para que ele não contamine todo o sistema prisional então foi uma política adotada aqui em Minas Gerais uma política exitosa porque evidentemente nós trabalhamos com um público de 60 mil pessoas privadas de liberdade hoje no Estado então para fazer essa proteção nós tivemos que criar as unidades de referência então são 37 então esse público funcionários da SEJUSP do sistema prisional do sistema sócio-educativo que trabalha diretamente nessa política que foi criada através da resolução número 1 do ano passado no artigo 4º inciso 4º onde se trabalham os critérios de emergência para o enfrentamento da calamidade então essa criação ela previu de acordo com a resolução número 1 do ano passado exatamente no dia 17 de março de 2020 então todos os policiais hoje 3.181 que trabalham diretamente na porta de entrada eles entraram na prioridade 3.181 são todos os policiais que trabalham nas 37 portas de entrada bom qual foi o outro critério também o outro critério foi as unidades com registro de é surto de covid então toda unidade que registrou o surto e o surto ele tem um conceito objetivo 3 ou mais casos suspeitos ou confirmados também deveriam vacinar então hoje nós temos um público sargento Rodrigues caros colegas que estão em casa nos assistindo um público estimado de 9 mil quase 10 mil nessa parcela evidentemente que outras pessoas poderão ser vacinados ou vacinadas fora desse 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 público desde que obedecidas as regras do PNO exemplo idade ou comorbidade pois bem então hoje nós temos vacinados só para um controle aqui sei que o Rodrigues está anotando 8.727 vacinados hoje no estado de Minas Gerais e aí a grande celeuma que se criou sargento Rodrigues foi quando se estabeleceu essa nota técnica 297 criou-se uma celeuma no país nas polícias por quê? porque os servidores do sistema prisional eles têm uma prioridade décimo décimo sétimo eles estão fora eles foram tratados fora das agências de segurança pública e aí hoje no Brasil nós tivemos uma 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 confusão por quê? eles queriam tirar o sistema prisional e o sócio educativo dessa aba da segurança pública porque eles tinham essa prioridade como aconteceu no Espírito Santo e eu participo sistematicamente de reuniões no Conselho Nacional de Secretários de Estado para dirimir essas questões e aí nós estávamos tendo dificuldade com alguns gestores de saúde de alguns municípios porque eles não eles eles entendiam também que essa celeuma de constar ou não o sistema prisional quem trabalha no sistema prisional sócio-educativo na nota na nota 297 trazia insegurança jurídica para eles e até com receio dos órgãos de controle aí que nasceu a nota orientativa da Secretaria de Estado da Saúde aqui em Minas Gerais onde cada agência de segurança foi solicitada a emitir um parecer também nessa minuta e aí na minuta foi uma hora que chegou para mim aí eu pedi para colocar um conceito autêntico contextual na nota orientativa dizendo o que é segurança pública e fazendo o elenco do artigo 144 do artigo 144 mas não tem nenhuma dúvida e dar segurança para o colega de Turama lá de Governador Valadares que nós tivemos problemas inicial lá de Alfenas em alguns estados da federação órgãos do Ministério Público Estadual e Federal promoveram ações para tirar a segurança pública nós tivemos esses casos também aqui no país então assim depois dessa nota orientativa aí sim houve um trabalho interessante um trabalho interessante de avanço na vacinação e hoje o que a gente aguarda com muita ansiedade é que chegando a essa aproximação do nosso público de segurança pública e do sistema prisional e sócio-educativo no PNO aí realmente nós possamos avançar mais nessa vacinação considerando Sargento Rodrigues que hoje o Brasil enfrenta um problema muito sério que é esse público prioritário da comorbidade além de ser um público enorme com 19 milhões de pessoas nós temos a prova da comorbidade por exemplo tem cidades que para comprovar a comorbidade numa hipertensão além do laudo médico ele tem que fazer uso de três medicamentos se ele é hipertenso e usa apenas um medicamento ele não se enquadra no grupo então tem estado tem municípios doutora Sônia buscando esse enquadramento esse entendimento já que o município hoje ele realmente tem a independência para fazer essa situação da vacinação então hoje nós estamos imbuídos com esse objetivo Sargento Rodrigues de fazer um trabalho qualificado na segurança pública de Minas Gerais nós temos um índice aqui muito interessante Minas Gerais tem 21 milhões de mineiros hoje a taxa de vacinação gira em torno de 22% a doutora está ali ela pode nos explicar 22% os 21 as 21 mil pessoas que trabalham diretamente no sistema prisional na Sejusp e também no sócio educativo nós temos um público hoje vacinado na ordem de 33% de 33% são os 8.727 exatamente isso representa do nosso público 33% então nós precisamos avançar sim porque a segurança pública está diretamente ligado a esse risco potencial a esse risco iminente então é isso que eu trago aqui em rápidas palavras estou aqui à disposição para que nós tenhamos condições de avançar nas discussões principalmente agora depois que a própria Secretaria de Estado da Saúde emitiu lá o memorando circular número 1 trazendo novos critérios justamente em razão dessa questão de comorbidade e aí depois desse memorando a Sejusp emitiu o memorando 18 está tudo na caixa de entrada do seio do senhor encaminhamos tudo ontem para o senhor e a distribuição por vacinação acabei de encaminhar para o senhor nessa audiência está no WhatsApp do senhor está no WhatsApp do senhor então hoje já pode sim o gestor dialogar dialogar com os municípios para trabalhar essa política e aí evidentemente fazendo um trabalho transparente Tiago porque o nosso compromisso primeiro é com a eficiência é com a nossa tropa e sobretudo com a legalidade nós que somos professores nós não admitimos por exemplo fura-fila nós temos que ter um critério objetivo e esse critério objetivo ele é trazido no bojo da legalidade então para o fura-fila nós inclusive advertimos sobre esse público prioritário porque quando se pratica um ato desviante de fura-fila eu já disse olha ofensa ao parágrafo 4º artigo 37 da constituição que é improbidade administrativa ofensa ao princípio da legalidade artigo 11 da lei 8.429 a lei de 92 e evidentemente se houver má fé na vacinação evidentemente pode caracterizar até o artigo 299 do corte penal que é a questão da falsidade ideológica então nosso compromisso hoje é com a legalidade nós estamos avançando com a legalidade e essa casa exerce um papel fundamental a nossa deputada Sheila no ano passado ela atravessou um projeto de lei 2121 para traçar a prioridade de vacinação aqui nessa casa você deve ter conhecimento com certeza desse projeto de lei e pode até nos dar um status acerca dela então Sargento Rodrigues nosso presidente da comissão reafirmar o nosso compromisso com as forças de segurança pública com o povo mineiro e com a ética aqui no estado estou à disposição e desejo a todos um bom dia agradecemos ao doutor Jefferson Botelho nós também tivemos a iniciativa de apresentar um projeto de lei priorizando as forças de segurança são vários parlamentares que aqui apresentaram mas parece que o presidente da nossa casa entendeu depois daquela consulta ao Supremo Tribunal Federal que seria o Ministério da Saúde que deveria determinar então esses projetos ficaram de stand-by até que a gente consiga e foi por isso que o doutor Rogério Greco o doutor Joaquim o comandante-geral da Polícia Militar e do Bombeiro Militar estiveram em Brasília para solicitar essa prioridade para as forças de segurança e obviamente também teve várias iniciativas de deputados estaduais e federais nessa linha queria pedir desculpas deixamos aqui tem hora que são tantos documentos tantos fatos e números para que a gente pudesse lembrar aqui durante a audiência acabei de deixar de fazer o registro mais fácil aqui seguido o meu pedir desculpa registro também a presença da tenente coronel PM Sônia Francisca de Souza médica da Polícia Militar de Minas Gerais pertencente à assessoria técnico do diretor de saúde da Polícia Militar registro agradeço muito a presença da senhora aqui nos acompanhando também retribuo a continência honrosa da senhora também registro a presença da senhora Vanessa Maria Rodrigues Coelho assessora da superintendência de vigilância epidemiológica da secretaria de estado de saúde peço desculpas aí mas a tela estava aqui no centro e abaixo tinha os outros dois registros e como a gente fica aqui com tantos documentos e tantas coisas fazendo e tendo que prestar atenção nos dados acabei deixando de fazer o registro fica aqui o registro e o pedido de desculpas temos aqui uma pergunta das pessoas que estão participando online Sérgio de Belo Horizonte porque os policiais tem que ser obrigados a tomar a vacina não deveria ser opcional e de livre arbítrio já que os efeitos colaterais da vacina afetam a vida profissional e familiar dos militares febre dor generalizada prostração etc respondo a pergunta com a seguinte lei lei 23787 de 7 de janeiro 2021 artigo primeiro o estado garantirá toda a população acesso a vacinação contra o SARS-CoV-2 causador do covid-19 observada a obrigatoriedade de registro da vacina na agência nacional de vigilância sanitária anvisa parágrafo único a vacinação de que trata o caput será facultativa e gratuita vou repetir novamente para o internauta que está nos acompanhando parágrafo único a vacinação de que trata o caput será facultativa e gratuita nós já tivemos a oportunidade de conversar inclusive com o comando geral da instituição não há absolutamente nenhuma norma norma abaixo da lei estadual seja portaria resolução memorando ofício circular ou como costuma dizer na sua obra Celso Antônio Bandeira de Melo ou quejandos que possa suplantar o que a lei assim determinou portanto a vacina é facultativa e gratuita eu espero ter respondido o internauta Lucas Tapiracit como é que é? Tapiracit Lucas Tapiracit Guaxupé completou a quarta semana seguida sem receber nenhuma dose para os policiais militares o que está acontecendo e os casos de contaminação e morte estão aumentando bom essa resposta daqui a pouco eu passo aqui para o coronel Eugênio e também a senhora Josiane poder responder segundo o Lucas aqui de Guaxupé quatro semanas né quatro semanas passamos a palavra agora ao nosso chefe da polícia civil o senhor Joaquim Francisco Neto e Silva gentileza abre o microfone doutor Joaquim doutor Joaquim o microfone do senhor já está em condições o senhor tem a palavra bom dia presidente bom dia deputado Sargento Rodrigues também cumprimento a todos os integrantes membros efetivos aí da comissão de segurança pública deputado da cheira deputado Bruno Engler deputado ele grilo deputado João Leite e os membros também deputado Rafael Martins deputado João Magalhães deputado coronel Sandro deputado Gustavo Santana que nos assiste deputado Bartô cumprimento os nossos colegas aí das forças de segurança nosso amigo doutor Jefferson Botelho secretário junto da Sejusp coronel Eugênio coronel Andréa e também cumprimento a Josiane representante da Secretaria de Estado de Saúde gostaria de iniciar a minha fala primeiro agradecendo o momento a oportunidade de fazermos alguns esclarecimentos aos parlamentares e sobretudo aos colegas policiais que nos assistem agradeço de forma enfática o governador do Estado Romeu Zema que juntamente com o coronel Rodrigo com o coronel Giovanni também em Brasília coronel Estevam e ao nosso secretário Rogério Greco fizemos alguns movimentos aí no começo do mês de março em Brasília fazendo uma visita ao então ministro Pazuello também o nosso secretário esteve com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco tanto quanto o nosso governador também esteve em Brasília reforçando a necessidade de incluir as forças de segurança no rol dos priorizados haja vista se encontrarem na linha de frente também envolvidos com as ações de combate à pandemia uma resposta mais rápida e efetiva tudo isso começou ali por volta do comecinho do mês de março a nossa visita por exemplo minha do comandante Rodrigo do coronel Estevam ocorreu no dia nove de março e a vacinação das forças de segurança teve o início efetivo no dia dezesseis de abril importante ressaltar presidente que a polícia civil logo no princípio da pandemia formalizou um plano de contingência relativamente a sua atuação a polícia civil trabalhou ao longo desse período da pandemia 24 horas por dia sete dias por semana no estado todo não parou um dia sequer editou normas relacionadas às medidas de biossegurança procedeu a aquisições de álcool de máscaras de instrumentos que pudessem digamos assim proteger não só os policiais os servidores mas também o cidadão que comparece que necessita dos trabalhos da polícia civil seja no campo da identidade seja no campo do trânsito ou ainda no que diz respeito aos serviços investigativos é importante ressaltar que além desse plano de atuação a nossa instituição esteve atuando na linha de frente desde o princípio com a disponibilização de todas de todas as suas aeronaves para transportar vacinas também respiradores para servir a secretaria de saúde ao cidadão mineiro servir aos municípios pois nós sabemos todos sabem que esta é a maior operação de vacinação da história do país da história do mundo poderemos dizer assim e que não foi fácil e não está sendo fácil então é importante destacar que todos os esforços foram promovidos pela polícia civil desde a equipe estratégica que aqui rendo os meus parabéns até aqueles que atuam na linha de frente cuidando para que o cidadão fosse melhor atendido nós temos na polícia civil em números arredondados para facilitar a compreensão 11.300 servidores desses 11.300 servidores nós já temos 8.586 vacinados este número ele é resultado de 47 dias de vacinação claro que houve alguns poucos vacinados antes do dia 16 de abril aqueles que se enquadram na categoria dos profissionais da saúde e teve um ou outro município raros municípios que começou antes desta data o nosso marco inicial portanto foi 16 de abril 47 dias completam hoje e nós estamos com 76 por cento dos servidores da polícia civil devidamente vacinados na primeira dose e sabemos que a segunda dose tem aí um intervalo que devemos aguardar se foi astrazênica todos sabem por exemplo são três meses e recusaram se a vacinar 114 servidores conforme os registros aqui nos nossos sistemas logo no princípio da vacinação fizemos reuniões do nosso conselho superior da polícia civil com todos os chefes de departamento do estado em número de 19 mais os especializados em número de 8 para orientá-los a respeito do acompanhamento acompanhamento cotidiano que deveriam ter relativamente aos seus servidores e uma interlocução efetiva frente aos municípios e daí quero destacar que houve uma efetividade louvável a esse respeito isto porque 133 municípios em Minas Gerais nós já alcançamos 100% dos policiais civis vacinados na primeira dose 133 municípios tiveram os seus policiais civis vacinados na primeira dose alguns municípios outros tantos não tivemos o mesmo êxito mas de qualquer sorte nós já alcançamos na totalidade do estado esse número que falei anteriormente 8.586 vacinados o que representa 76% do nosso efetivo pois bem esse acompanhamento tem sido feito por todos os chefes de departamento e a interlocução também tem sido estabelecida com os municípios quanto aos critérios de vacinação já digamos assim explorados aqui desde o princípio desta audiência pública é importante ressaltar que depois da nossa ida como fez aí o doutor Jefferson Botelho uma importante menção depois da nossa ida a Brasília logo em seguida o Ministério da Saúde editou a nota técnica 297 e logo depois aqui no estado de Minas Gerais a norma orientativa de 8 de abril 8 de abril já aliás exatamente 8 de abril quer dizer 29 dias depois a nota orientativa que foi elaborada para aí os profissionais da segurança pública pudessem ser alcançados pela vacinação nós aqui da polícia civil também depois de algumas reuniões fizemos recomendações porque a vacina num primeiro momento não atingiria naturalmente 100% dos profissionais nós recomendamos portanto que os nossos chefes de departamento priorizassem na indicação para a vacinação os plantonistas aqueles que atendem atendiam naquele momento ocorrências com conduzidos em segundo lugar aqueles profissionais que atuam em situações de urgência em eventos externos os convocados para o trabalho um terceiro grupo aqueles envolvidos com atendimento ao público um quarto grupo os envolvidos com operações policiais depois os remanescentes que também são envolvidos com atendimento ao público nós fizemos essa orientação mas sabemos que os municípios adotam também alguns critérios adicionais como eu disse vários municípios alcançaram seus policiais civis 23 municípios desta forma vou citar os que agrupou valores que ficam expostos a um risco muito alto em segundo lugar ao alto risco em terceiro lugar a uma exposição média em quarto lugar o menor risco e em Belo Horizonte tivemos um êxito muito grande alcançamos 100% dos nossos servidores aqui já vacinados pois bem esses critérios adicionais têm sido importantes para o alcance de um maior êxito na vacinação quero citar por exemplo comparando aqui Betim Betim hoje está com 50 com 34% aproximadamente 34% dos profissionais vacinados hoje lá 64 servidores pois bem dito tudo isso é ainda quero destacar presidente que os nossos colegas policiais civis de ponta a ponta do estado de leste a oeste norte a sul tem trabalhado imensamente seja para colaborar com este processo de vacinação seja para atender as pessoas repito no que tange a identificação no campo do trânsito e também nos serviços de polícia judiciária e aí eu quero destacar o seguinte mesmo mesmo já nesse período aí de pandemia que se arrasta por um bom tempo Minas Gerais hoje tem aí como difundido pela imprensa ontem mesmo alcançamos aí já nesse período 16% de quedas nos homicídios 25% de queda no latrocínio e 81% de queda em lesão corporal seguida de morte só para fazer um destaque aqui do dia 25 de maio a 31 de maio portanto apenas em cinco dias apenas para citar um exemplo tivemos 124 operações policiais nós tivemos 2.301 inquéritos instaurados 2.301 inquéritos em cinco dias e também tivemos 2.988 inquéritos relatados mais relatados do que instaurados 27.244 redes despachados então não posso deixar de aproveitar o momento para parabenizar a todos os policiais civis que mesmo na pandemia estão se dedicando para melhor prestar um serviço de investigação criminal em nosso estado e não posso deixar de agradecer aos servidores administrativos que mesmo a distância muitos deles continuam nos apoiando intensamente fica aqui o registro dos meus parabéns a todos os servidores e mais uma vez agradecer enfaticamente ao governador a secretaria de saúde que mesmo nesta maior operação de todos os tempos em relação a vacinação pudemos assim alcançar um resultado muito satisfatório não poderia eu imaginar ali quando fomos a Brasília em 9 de março não poderia eu imaginar seria difícil imaginar naquele momento que em 47 dias nós tivéssemos um total de 76% dos servidores vacinados e por último agradeço também aos parlamentares que nos ofereceram suporte e apoio e é muito importante esse esclarecimento aí a todos os cidadãos e aos servidores da força de segurança pública fico à disposição para as perguntas e muito obrigado doutor Joaquim muito obrigado pela apresentação do senhor o senhor falou em 76% o senhor poderia nos fornecer o número de policiais civis policiais civis o número total e o número também de vacinados hoje só para a gente ter a noção desse percentual sim 11.300 são os servidores da polícia civil e os vacinados 8.586 ok muito obrigado presidência passa a palavra a ilustre coronel BM Andréia Geraldo Batista diretora de saúde do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais coronel Andréia a senhora tem a palavra muito obrigado boa tarde deputado gostaria de cumprimentar na pessoa do deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública todos os parlamentares participantes dessa audiência seja presencial ou remotamente gostaria de cumprimentar também a Josiane Dias Guzmão coordenadora de imunização da diretoria de vigilância da superintendência de vigilância epidemiológica da secretaria estadual de saúde aos colegas das forças de segurança e salvamento meu caro coronel Eugênio que vem comigo participando do nosso sistema de saúde que é uma instituição tripartite assim como nosso sistema de proteção social dos militares estaduais com quem eu divido as agruras do enfrentamento dessa pandemia doutor Jefferson Botelho secretário adjunto da secretaria de justiça e segurança pública doutor Joaquim diretor da polícia civil todos os demais participantes presentes e que estão acompanhando virtualmente eu pediria para colocar minha apresentação na tela por favor então eu venho em nome do comandante-geral coronel Estevo apresentar vou procurar ser mais breve afinal de contas o coronel Eugênio já trouxe uma apresentação bastante detalhada a respeito das estratégias de enfrentamento da pandemia e eu vou focar especificamente nas questões relacionadas à vacinação contra o Covid sendo que os objetivos do comando foram atuar proativamente junto às autoridades competentes com foco na priorização da vacinação para os profissionais de segurança pública e para esse fim foram adotadas estratégias de representação no COIS e no Comitê de Integração que já foi citado aqui visitas e contatos bem como ofícios encaminhados às autoridades nós falaremos mais adiante por favor pode passar então como premissa para vacinação para antecipação da vacinação dos profissionais de salvamento e segurança nós temos que como foi demonstrado bem aqui todos esses profissionais com risco aumentado nos atendimentos de transporte de paciente sabidamente portadores do Covid-19 em especial os bombeiros que fazem o atendimento para o hospitalar e nós gostaríamos de ressaltar a situação envolvida em Coromandel que foram transportados cerca de 90 pacientes sabidamente positivos para Covid-19 no enfrentamento da situação crítica que aconteceu no município pode passar em relação às visitas e representações nós podemos citar um pleito junto ao COIS para antecipação da vacinação dos pilotos das aeronaves que estavam fazendo a remoção de pacientes considerando a situação do estado em que houve dificuldade de obtenção de vagas para tratamento então muitos pacientes precisaram ser removidos em situação de urgência e diante desse esforço e empenho nós conseguimos através da deliberação CIB número 3346 de 15 de março o reconhecimento de que os trabalhadores do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU bem como equipes envolvidas nos transportes de pacientes independente do vínculo público ou privado tipo de transporte terrestre aéreo ou aquático englobando trabalhadores da área da saúde ou não com isso conseguimos a antecipação da vacinação desse público pode passar por favor em visitas às autoridades nós temos aqui um registro dos nossos comandos que estiveram em Brasília pode passar por favor juntamente com os documentos que foram enviados ao ministro da saúde ao ministro do Supremo Tribunal Federal e ao ministro da Justiça e de Segurança Pública todos eles solicitando a precedência na vacinação contra o Covid aos militares estaduais e as forças de segurança em geral pode passar tivemos uma articulação intensa junto ao secretário de saúde do estado de Minas Gerais a secretaria de estado como um todo até que foi reconhecido pelo ministério da saúde e pela própria secretaria estadual de saúde que deu providências a divisão do efetivo por municípios e a subsequente distribuição da cota da segurança pública por municípios nesse momento os comandos regionais e os comandos locais passaram a fazer contato junto às secretarias municipais de saúde para que fossem implementadas as ações vacinais nos municípios pode passar por favor além disso nós gostaríamos de ressaltar a constante comunicação do comando com a tropa com o nosso público interno no sentido de garantir a manutenção da motivação da tropa a divulgação das ações de comando no sentido de acelerar a vacinação de garantir a antecipação das forças de segurança para divulgação de orientações técnicas de saúde sobre a importância da imunização com a participação fundamental da TV Bombeiro divulgando a palavra do nosso comandante geral em relação a cobertura vacinal no corpo de bombeiros nós temos no presente momento esses dados são de até ontem nós sabemos que estão acontecendo alguns esforços de vacinação na data de hoje então provavelmente ao longo do dia esse status vacinal ainda vai melhorar um pouco nós temos uma cobertura vacinal de 83,16% do nosso público-alvo o que corresponde a 4.956 bombeiros e bombeiras não vacinados nós temos 16,84% que correspondem a 864 militares dentre esses nós temos de primeira dose 54,59% correspondendo a 3.251 pessoas de segunda dose 28,56% o que significa que estão com a cobertura vacinal completa correspondendo a 1.701 uma pessoas dos não vacinados nós temos 864 correspondendo a 14,51 não vacinados recusa da vacina 118 correspondente a 1,98% do público-alvo e 0,35% ou 21 pessoas que tem alguma contraindicação médica para recebimento da vacina pode passar por favor essa é a distribuição nos nossos comandos operacionais então de azul nós temos os vacinados de vermelho os não vacinados e nós podemos perceber que a nossa cobertura vacinal é menor entre os alunos pode passar por favor em relação ao tipo de vacina administrada nós temos 43,47% que receberam a CoronaVac 56,49% que receberam a AstraZeneca e 0,04% que receberam a Pfizer especificamente receberam a Pfizer são pessoas com comorbidades e gestantes ou puérperas e receberam juntamente com a campanha de vacinação das secretarias municipais de saúde pode passar por favor em relação a faixa etária nós temos aqui eu acho que esse slide ficou errado vou pedir para passar por favor e finalizando nós temos aqui uma tabela relacionando aqueles municípios onde nós temos uma maior dificuldade em relação a cobertura vacinal eu posso citar Contagem Campos Altos Divinópolis Vespasiano Extrema Varginha Mariana Timóteo Governador Valadares e Uberlândia que correspondem em linhas gerais as mesmas dificuldades que as demais forças estão tendo entendo que a dificuldade é do município não especificamente das forças peço que passe por favor bom eu gostaria de apresentar como a título de exemplo do nível de comunicação que nós estamos tendo dentro da instituição um pequeno vídeo que foi enviado pedir para colocar por favor estar na linha de frente é o compromisso que assumimos com a população mineira independente da adversidade ou ameaça enfrentada em todos os momentos os mineiros sabem que podem contar com o CBMMG estar na linha de frente é o compromisso que assumimos com a população mineira independente da adversidade ou ameaça enfrentada em todos os momentos os mineiros sabem que podem contar com o CBMMG para cumprir essa tarefa com excelência estamos desde o início da pandemia adotando todos os esforços protocolos e diligências para garantir a você bombeiro militar toda a segurança e bem estar e o fruto do cuidado da instituição com você você recebe na prática a vacina é a nossa principal aliada para a proteção contra o coronavírus nesse momento graças aos esforços institucionais e dando sequência ao nosso plano de imunização de todos os militares do estado anuncio que nos próximos dias vamos conseguir imunizar todo o público alvo da capital mineira dessa forma estaremos dando um passo muito importante neste objetivo de conseguir imunizar todos os militares do nosso corpo de bombeiros militar de Minas Gerais não importa o lugar o corpo de bombeiros vai estar sempre cuidando da sua população e cuidando também de todos os soldados do fogo conte com a nossa instituição porque todos nós contamos com você nessa batalha salvar com isso eu encerro minha fala estou à disposição agradecemos a coronel BM Andréia Geraldo Batista indago a senhora Josiane Dias Gusmão e após a fala aqui das autoridades da segurança pública se a senhora deseja acrescentar mais alguma informação que julgue importante uma vez que nós também teremos requerimentos aqui para serem votados reforçar que esse quantitativo de trabalhadores de forças de segurança salvamento e forças armadas mais próximo microfone por favor reforçar que o quantitativo de trabalhadores das forças de segurança salvamento e forças armadas e a polícia penal é enviado pelo comitê de integração e que se alguma força que compõe esse grupo perceber que está com essa estimativa subestimado ou que está sendo prejudicado nesse sentido para que envie essa estimativa atualizada por meio do centro de integração para que a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais possa atualizar essa planilha para que nenhum trabalhador fique prejudicado Ok Daga o deputado Gustavo Santana se deseja fazer uso da palavra Vossa Excelência estava preocupada aqui com um assunto em relação à temática Vossa Excelência tem a palavra para cumprimentar primeiramente nosso presidente deputado sargento Rodrigues nosso coronel presente nosso secretário doutor Gesso meu conterrâneo de coração da minha amada Tia Flotone mas sargento o que eu trouxe aqui ainda mais você aí sempre defendendo essa parte da segurança pública ainda mais a vacinação mas o que eu fico meio decepcionado quando você fala em colocar vacinação para os presos primeiramente passando na frente dos serviços essenciais que eu já tinha apresentado aqui nessa casa como motorista de ônibus os garês a pessoa que está trabalhando no balcão do supermercado os entregadores de delivery que não fez o serviço passar as professoras aí que estão já tomando agora mas já deviam estar até para os alunos terem suas aulas de volta todos os serviços essenciais aí você vê alguns prefeitos como Belo Horizonte querendo colocar vacinação para os presos esse tinha que ser e tem que ser o último da lista porque se eles estão presos eles não fizeram nada de bem que não tem ninguém preso à toa então isso fica a minha indignação que a vacinação lógico nas forças de segurança que nós já cobramos isso aqui para o governo do estado nos ajudar junto ao ministério da saúde mas que vacine-se primeiro todos os serviços essenciais que o preso tem que ser o último da lista que todo mundo sabe é minha conduta aqui nesta casa uma boa tarde a todos muito obrigado deputado Gustavo Santana estamos preparando aqui alguns requerimentos indago ao deputado Elegrilo se nesse momento desejo fazer uso da palavra para alguma consideração deputado Elegrilo você dizer sim senhor presidente senhor presidente primeiro claro gostaria de cumprimentar meu chefe doutor Joaquim Francisco Neto companheiro de muitas jornadas de muitas batalhas cumprimentar doutor Jefferson é um baluarte companheiro nosso também nosso eterno chefe né doutor Joaquim sempre é cumprimentar a coronel Andréia representando o nosso amigo comandante Estevam leva a ele o meu abraço meus cumprimentos e leve também que o bombeiros militar de Minas Gerais terá sempre o nosso apoio né como fazemos com as outras instituições quero cumprimentar o coronel que está aí representando comandante comandante Rodrigo é a representante da Secretaria da Saúde não sei se tem mais alguém senhor presidente não consegui ver todos e meus colegas deputado Gustavo Santana deputado João Leite Bruno Enger deputada Sheila que está aí também eu a vi agora mesmo é é uma pauta interessante e que nos traz uma reflexão eu estava olhando aqui para mostrar a questão de alguns números na nossa terra frutal viu doutor Joaquim olha frutal tem 41 policiais civis 29 foram imunizados ou seja faltam 12 para ser completado o quadro lá nós temos 86 policiais militares sargento Rodrigues e 53 foram imunizados faltando ainda 33 para serem vacinados a polícia penal lá tem 52 membros e apenas 12 foram imunizados faltam 40 a PAI se formos levar em conta tem 52 servidores eu não sei como está sendo analisada a questão da PAI tem 52 servidores falta 46 para serem imunizados olha a gente fica preocupado eu me preocupo muito com isso principalmente eu já disse mais de uma vez com relação a polícia penal a polícia penal trabalha dentro de uns corredores mal ventilados de facilidade para a contaminação então eu acho que com os números que foram apresentados não resta outro caminho ou a gente buscar do governo buscar do secretário Fábio Bachelet que eu tenho certeza que tem boa vontade está tentando nos ajudar eu gravei um vídeo antes da viagem dos membros das instituições e iria a Brasília tem um vídeo pedindo rapidez na imunização dos membros da segurança pública antes de março então eu acho que o governo está tentando as instituições através dos seus diletos chefes têm buscado um atendimento e uma proteção aos seus subordinados a todos os policiais militares bombeiros civis sócio-educativos e policiais penais agora nós precisamos levar isso ao Ministério da Saúde porque essa decisão é muito mais sai lá do Ministério da Saúde agora eles precisam receber o número exato daquilo que precisa ser imunizado eu não sei como que foi feito isso mas eu entendo que se levar ao governo federal como ele gosta e tem demonstrado isso ao longo da sua administração da segurança pública muita gente às vezes fala não mas ele gosta da segurança pública o governo federal tem defendido a segurança pública a gente tem que entender isso eu tenho certeza de que ele vai definir pela imunização geral e eu compactuo com a fala do meu colega Gustavo Santana Gustavo você tem toda a razão o preso tem que ser vacinado sim mas na hora que terminar tudo aí vai vacinar pela idade pelos critérios estabelecidos para todos os demais o preso não tem que ter vantagem sobre as pessoas que estão lá trabalhando sobre as pessoas que estão nas farmácias nos gabinetes nos ônibus transportando gente mais gente nas escolas os professores atendendo as nossas crianças os nossos adolescentes preso tem que ser vacinado de acordo com a idade chegou o momento de vacinar até a exata a idade vai ser vacinado agora vacinar em março o preso antes de vacinar a população que precisa que está aí no enfrentamento porque o policial militar muita gente fala assim ah o policial militar não é da linha de frente ele trabalha olha se o policial militar um civil um policial penal estiver passando na rua ele não é da linha de frente ele não é do enfrentamento do cotidiano da criminalidade mas se ele cruzar com a criminalidade ele vai ter que agir porque se ele não agir a bomba vai vir na cabeça dele os meios disciplinares irão puni-lo porque ele não agiu então não existe isso quem está na linha de frente todos os policiais penais todos o pessoal da linha da saúde de enfrentamento ou não tem que ser vacinado porque eles tem que cumprir a missão deles imagina um bombeiro passando na rua tem uma criança lá que está engasgada ele não dá socorro porque ele não é da linha de frente ele não é daqueles que está na linha do fogo que está no combate dia a dia mas ele tem que agir como acontece com o policial civil da mesma forma então gente eu entendo que o governo federal se for levado a ele o problema e nós vamos fazer tentar chegar isso a ele para que ele possa imunizar todos os policiais todo o corpo de segurança pública de Minas Gerais no geral nós poderíamos falar aqui também dos administrativos olha bem existem administrativos no quarto batalhão na polícia militar no bombeiros na polícia civil na polícia penal que não foram vacinados não é policiais não são membros administrativos da polícia civil da polícia militar que são aqueles analistas que muitos não foram vacinados servidores da prefeitura que estão nas delegacias que estão nos batalhões no enfrentamento e não foram vacinados então nós temos que priorizar esse pessoal antes de vacinar qualquer preso eu acho que preso tem que ser vacinado dentro do critério normal é pela idade então é isso que eu queria colocar agradecer os os chefes das instituições que estão aí nessa batalha doutor Jefferson São Botelho que é uma referência foi referência na PM eu brinco muito com ele que eu nem falo que foi referência na PM mas ele é referência nossa foi referência em todos os lugares que passou tem os meus os meus cumprimentos meu chefe doutor Joaquim Oriuno da Frutal até citei os números de Frutal aqui justamente porque o nosso chefe nosso conterrâneo está aí é muito bom para Frutal ter uma pessoa um membro daquela cidade no comando do primeiro escalão do governo e no comando da Polícia Civil fico muito feliz fomos contemporâneos de prestar o concurso correndo atrás estudando e hoje eu vejo o senhor como chefe realmente eu fico orgulhoso dessa situação então o coronel André leva o meu abraço a Estevam diga que eu estou com saudade dele ainda não tive o prazer de sentar com o comandante Rodrigo mas a gente tem conhecimento das ações dele da forma que ele quer agir e doutor Rogério Greco que dirija a Sejuspe com maestria com conhecimento pessoa que tem um conhecimento jurídico invejável de tão bom que é mas é um cara que pode ensinar muita coisa para a gente leva o meu abraço doutor Jefferson e diga que nós queremos o melhor para a segurança pública eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês ao presidente da comissão meu companheiro João Leite todos vocês um abraço fiquem com Deus agradecemos a participação deputado Elegrilo peço a vossa excelência que aguarde que nós estamos confeccionando aqui os requerimentos todos os A presidência passa a... Segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Deputado João Leite, considerando que eu tenho requerimento e que dois requerimentos de minha autoria e outros que nós faremos aqui em conjunto, indagam a vossa excelente. Ok. Passo a presidência dos trabalhos da vossa excelência, considerando dois requerimentos de minha autoria. Tenho a palavra a vossa excelência. Agradeço a vossa excelência. O primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja formulada a manifestação de aplauso aos policiais militares que atuam na diretoria de saúde da Polícia Militar pelos relevantes serviços prestados, especialmente na atuação contra a pandemia do Covid-19. Esses militares constituem-se em verdadeira retaguarda para os policiais militares que realizam um serviço operacional nas ruas de todo o Estado, garantindo a integridade física e psicológica dos integrantes de toda a corporação, possibilitando assim a continuidade do combate à criminalidade e à proteção de toda a sociedade. A atuação dos oficiais de praças da instituição no âmbito do Hospital Militar, Centro Odontológico, JCS, CS Saúde, Unidades de Atenção Primária e Saúde, NAS, SAS e Consultórios Médicos foi importantíssima para a preservação da saúde de toda a tropa. Ressalte-se que, inclusive, que muitos militares que já estavam na reserva foram reconvocados para voluntariamente integrarem as equipes médicas do Hospital Militar e nos hospitais de campanha. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. O segundo requerimento, que seja formulada uma manifestação de aplauso aos militares que atuaram na Diretoria de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados, especialmente na atuação contra a pandemia do Covid-19. Esses militares constituem verdadeira retaguarda para os bombeiros militares que realizam o serviço operacional nas ruas de todo o Estado, garantindo a integridade física e psicológica dos integrantes de toda a corporação, possibilitando, assim, um serviço público em prol da sociedade, a atuação dos oficiais e praças da instituição, no âmbito do Hospital Militar, Centro Odontológico, CSE Saúde, CSC Saúde, Unidade de Atenção Primária e Saúde, NAIS, SAS e Consultórios Médicos, foi importantíssima para a preservação da saúde de toda a tropa. Ressalte-se que, inclusive, que muitos militares já estavam na reserva, foram reconvocados para voluntariamente integarem as ações a equipes médicas do Hospital Militar e do Hospital de Campanha. Requer que seja dada ciência dessa manifestação ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Esses são os dois requerimentos, Sr. Presidente. Deputado João Leite. Ah, pronto. Ok. Desativei agora. Deputado, parece que no texto que V. Exª apresenta, do segundo requerimento, fala da atuação dos bombeiros nas ruas do Estado. Eu não sei se V. Exª quer ampliar para as rodovias, montanhas, lagos, ou, ao o senhor mencionar a rua, o senhor está dizendo genérico, né? E alcança todos estes lugares de atuação dos bombeiros. É o questionamento que eu faço e, logo a seguir, coloco em votação os dois requerimentos. Agradeço, V. Exª, a observação. A atuação aqui, a atuação já está, de certa forma, bem delineada do ponto de vista da amplitude na atuação contra a pandemia do Covid-19, não só, sob dois aspectos, deputado João Leite. Por isso que nós apresentamos o requerimento. Os militares do quadro de saúde, do bombeiro e da polícia militar, não só atuaram na retaguarda dos militares chamados combatentes, que estão na rua, em contato direto, dando essa retaguarda, os valorosos servidores, né? Militares da saúde, o chamado QOS e o QPE, tanto eles apoiaram a tropa, dando retaguarda, para que essa tropa apoiasse a população, para que esses militares, inclusive, fizessem a distribuição, toda a logística, para que a vacina chegasse no município mais distante, mais longínquo. Que aqui eu peço licença, Vossa Excelência, para nominar aqui, pelo menos, os quatro cantos do Estado. Formoso, a 880 quilômetros de Belo Horizonte, no extremo noroeste do Estado. Extrema, a 550 quilômetros de Belo Horizonte, na divisa do Estado de São Paulo. Serra do Zaimorés, 600... Eu estou falando do oeste, do leste, vamos para o oeste. Né, doutor Jefferson? Serra do Zaimorés, a 670 quilômetros, na divisa do Estado da Bahia, a sede do destacamento, onde nós tivemos a grata satisfação de entregar lá uma viatura, ao lado do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo. E também, nós já falamos aqui do sul, extrema, falamos de Formoso, e os municípios que estão aí, na chamada nossa querida Itamonte, onde nós tivemos um confronto com quadrilhos do PCC, em 2014, com as Forças de Segurança Pública, Polícia Civil Mineira, fez uma interceptação com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, e atuaram conjunto as forças, onde nove criminosos foram mortos em 2014, objetos, inclusive, de moção de aplauso. Então, essas extremidades, para que a vacina chegue até Itamonte, Itaiandu, Alagoa, Terra do Queixo, para que chegue lá em Espinosa, Serra do Zaimorés, Montalvânia, Juvenilha, para que chegue lá em Formoso, o Chapada Gaúcha, ou que chegue lá em Grupeara, na divisa do Estado de Goiás, Douradoquara, foram os bravos policiais e bombeiros militares. Então, o requerimento, deputado João Leite, eles não só destacaram em apoiar os chamados combatentes, seja no policial militar ou bombeiro, mas também compuseram, na reconvocação, o hospital de campanha, que foram reconvocados. Então, tiveram uma atuação brilhante, os militares do quadro de saúde. Essas são as minhas considerações e dizendo à vossa excelência que o requerimento está devidamente encampado à sugestão por vossa excelência dada. Muito obrigado pelas informações, deputado Sargento Rodrigues. Eu coloco em votação os dois requerimentos, cada um por sua vez. Indago de sua excelência, o deputado delegado, doutor Eli Grilo, como ele vota. Pode sim, senhor presidente. Muito obrigado. Nós temos o deputado Gustavo Santana, presente? Não, deputado João Leite. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Deputado João Leite, nós temos aqui outros três requerimentos. Pois não. E farei a leitura. E se vossa excelência, deputado Eli Grilo, estiver de acordo, nós votaremos. Primeiro requerimento. Os deputados que assinam e subscrevem sejam encaminhados ao Ministério da Saúde, à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Saúde e ao Governador do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para continuar a priorização da imunização dos profissionais da segurança pública do nosso Estado. Policiais e bombeiros militares, policiais civis, policiais penais e agentes sócio-educativos, considerando a atividade desenvolvida por esses servidores, que, sempre na linha de frente, garantem a ordem social e a preservação da integridade física e patrimonial de toda a sociedade. Ressalte-se que os policiais penais realizam o acautelamento da população carcerária de Minas Gerais, que hoje chega a quase 70 mil detentos em unidades prisionais, muitas vezes com rotação máxima. Os agentes sócio-educativos garantem o cumprimento de medidas sócio-educativas de milhares de adolescentes. Os policiais civis recebem nas delegacias de polícia um número enorme de conduzidos e, na atividade de rua, estão expostos ao Covid. Os policiais militares realizam o patrulhamento das ruas, dispersando situações de aglomeração e, pela atividade de combate à criminalidade, se expõem ao Covid-19, quando realizam prisões e prestam socorro aos cidadãos. Os bombeiros militares realizam a atividade de resgate de acidentes, desastres, incêndio, e se expondo a toda sorte de contaminação pelo Covid-19. Ressalte-se que os números de profissionais da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais vacinados com duas doses ainda é baixo, razão pela qual a intensificação do envio de doses para esses profissionais mostra-se urgente e necessária. Este é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado da Secretaria de Estado de Saúde pedir informações consubstanciadas nos dados atualizados da vacinação dos profissionais de segurança pública do Estado, policiais e bombeiros militares, policiais civis, policiais penais e agentes socioeducativos, considerando que o número de profissionais vacinados com as duas doses da vacina ainda é baixa, razão pela qual a intensificação da imunização mostra necessária e urgente. Da mesma forma, deputado João Leite, a nossa consultoria está terminando de elaborar aqui o requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais para que seja enviado o ofício com pedido de providência ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros e ao secretário de Justiça e Segurança Pública para que continuem envidando esforços para que as forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais sejam priorizadas na vacinação contra o Covid-19 em razão da necessária atuação que essas forças têm para salvaguardar a população aqui já muito bem delineado no requerimento anterior. São esses os requerimentos. Indago ao deputado João Leite como vota vossa excelência. Deputado João Leite vota sim, seu presidente. Como vota o deputado e delegado delegrilo. Vota sim, seu presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. A presidência indaga o coronel Eugênio Pascoal se deseja fazer alguma consideração final. Agradeço mais uma vez o convite deputado Sargento Rodrigues na sua pessoa como presidente da comissão e aos deputados da comissão de segurança pública em nome do comando da corporação agradecer a menção de aplauso aos nossos militares da saúde e aos combatentes que servem na saúde. Carinhosamente chamados de Alva Infantaria a nossa infantaria de branco que cumprem com honra o seu dever nesse momento crítico da história mostrando mais uma vez o seu valor. Muito obrigado. Agradecemos ao coronel Eugênio passa a palavra ao doutor Jefferson Botelho para as suas considerações finais. Agradeço o parlamento em especial a comissão por esse trabalho interessante um trabalho proativo que tem realizado junto à comunidade mineira agradecer a toda força de segurança de Minas Gerais em especial pelo duplo combate à criminalidade insistente no estado de Minas Gerais o senhor citou com muitas lembranças e muitas reminiscências aquela operação exitosa lá em Tamontes eu me recordo que retornava da cidade administrativa quando fui contactado para fazer imediato contato ao chefe de polícia de São Paulo onde nós mantivemos tratativas na cidade de Cruzeiro depois de Passa 4 mobilizamos todo o efetivo das agências de segurança pública de Poços de Caldas de Pouso Alegre para aquela operação exitosa lá em Tamontes então parabenizar a todas as forças de segurança pública a polícia militar que eu tenho um grande apreço foi a minha primeira mãe lá em 1985 quando eu ingressei lá no 19º batalhão de polícia militar na minha querida na minha amada Teoflotone Josiane também o corpo de bombeiro a que eu tenho um grande apreço e aí é inevitável sargento Rodrigues quando eu falo do bombeiro eu falo do soldado destemido a lutar contra a chama sempre ardente que ao ouvir qualquer gemido salve o pobre o rico independente é sua missão ser sempre forte então isso me arrepiava lá em 85 quando eu estava na academia da polícia militar a polícia civil em 97 a quem eu agradeço a nossa trajetória histórica lá de 18 anos a polícia penal e também o sócio educativo pelo trabalho importante evidentemente que hoje o trabalho é praticamente nós temos hoje inclusive um trabalho importante de prevenção que é a fabricação de máscaras no sistema prisional em Minas Gerais são mais de 5 milhões de máscaras distribuídas em hospitais creches as forças de segurança pública então hipotecar a nossa admiração e reafirmar o nosso compromisso com o Estado com a população mineira e sobretudo com o capital social que é o nosso pessoal que está na linha de frente muito obrigado e sempre que houver a convocação não convite nós estaremos aqui para serrar fileiras à frente das agências estimulando porque eu aprendi lá na polícia militar que é fácil ensinar homens livres basta lhes ensinar o caminho do dever boa tarde a todos obrigado doutor Jeff presidente pois não pois não o tempo eu gostaria que a moção de aplausos fosse estendido também aos policiais civis que vacinaram todos aquilo que conseguiu é dentro da moção aí acho que a vossa excelência esqueceu a polícia civil doutor elegrilo caso vossa excelência queira apresentar o requerimento não sei se vossa excelência percebeu o requerimento foi direcionado aos militares do quadro de saúde praças oficiais médicos dentistas enfermeiros é do quadro de saúde da polícia militar e do quadro de saúde do bombeiro se vossa excelência assim desejar nós podemos fazer o requerimento pois é vossa excelência deseja encaminhar a qual público a polícia civil ou o comando em geral da polícia civil que providenciou vacinas para aqueles que mais precisavam no momento ok vamos colocar em votação o requerimento de iniciativa do deputado elegrilo requerimento com o seguinte teor deputado que subscreve requer de vossa excelência nos terrenos mentais seja encaminhada manifestação de aplauso ao chefe da polícia civil extensiva a todos os integrantes da polícia civil do estado de minas gerais por terem evidados esforços e continuarem evidando esforços para vacinação dos 76% de policiais civis vacinados a polícia civil do estado de minas gerais indaga vossa excelência se algum adendo acrescentar senhor presidente eu acho que poderia nos estender dentro do argumento dentro do diálogo que vossa excelência colocou também o comando da polícia penal que embora com as dificuldades enormes tem feito o que nós chamamos daquele antigo ditado das tripas do coração para poder salvar e manter imune seus colegas de trabalho ok vossa excelência vai assinar o requerimento sozinho ou vai compartilhar a autoria com os demais membros quem quiser está aberto vossa excelência o colega João Leite que está sempre olhando pela segurança está aberto a todos os companheiros para assinar que seja estendido também da mesma forma a SEJUSP ao secretário Rogério Greco e aos demais integrantes da polícia penal e sócio educativo pelos esforços empreendidos durante a pandemia a manifestação de aplausos indaga o deputado João Leite se está nos ouvindo neste momento presidência suspende a reunião por dois minutos para recompor o coro dos trabalhos está me ouvindo sim eu gostaria apenas aqui mais uma vez de deixar o meu agradecimento à comissão segurança pública pela realização desta audiência mais uma vez parabenizar a todos os policiais civis servidores administrativos enfatizar que este agradecimento diz respeito inclusive pela moção aprovada e registrar minhas condolências aos onze profissionais da polícia civil que faleceram no curso da pandemia a todos os familiares eu quero transmitir os meus mais sinceros sentimentos e me colocar presidente inteiramente a sua disposição a qualquer momento de todos integrantes da comissão para qualquer esclarecimento que porventura se façam necessários muito obrigado eu que agradeço doutor Joaquim indago a coronel andréia se a senhora deseja fazer alguma consideração final obrigada deputado eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando o corpo de bombeiros agradecer o reconhecimento em nome dos oficiais e praças de saúde do corpo de bombeiros e se me permite o amigo coronel eugênio eu gostaria também em nome da tenente coronel sônia que eu sei que está presencialmente aí na assembleia homenagear e agradecer em nome dos oficiais e praças da saúde da polícia militar a tenente coronel sônia que não teve fala na assembleia mas encontra-se presente ela é chefe da sessão técnica da diretoria de saúde da polícia militar e teve uma atuação destacada durante a pandemia não só no aspecto de assessoria técnica mas no enfrentamento e a ela eu presto a minha continência a todos os colegas da saúde que não estão economizando esforços e dedicação durante esse período assumindo turnos de trabalho extra voltando ao hospital militar para auxiliar naqueles dias de maior demanda quando nós tivemos uma intensificação eu então aqui deixo a minha continência a todos os colegas e o agradecimento em nome das nossas corporações obrigado coronel andréia a nossa tenente coronel sônia francisco de souza durante a fala de vossa senhoria estava aqui já pronta e encaminhou a senhora uma honrosa continência enquanto a senhora falava coronel andréia presidência registra e agradece a presença da deputada delegada cheira deputado joão leite então vamos submeter o requerimento a votação já que nós continuamos na terceira fase votação do requerimento para manifestação de aplauso a polícia civil e a sejusp pelo trabalho de vacinação dos policiais penais dos policiais civis e sócio-educativo extensivo aos demais servidores da instituição pelo esforço realizado para a imunização dos profissionais dessas forças de segurança pública como vota o deputado e delegado Alegrilo voto sim seu presidente como vota a deputada delegada cheira voto sim seu presidente como vota o deputado joão leite sim seu presidente este presidente também vota sim portanto está aprovado o requerimento a presidência solicita a deputada cheira o deputado alegria o deputado João Leite que vá a aba outros docilégios para assinatura eletrônica dos requerimentos de autoria conjunta da comissão na data de hoje presidência gostaria de agradecer a presença da senhora Josiane Dias Guzmão do doutor Jefferson Botelho Pereira do coronel PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadares meu colega de pós-graduação da CRISP da UFMG o senhor é muito bem-vindo aqui muito nos honra com a presença do senhor coronel Eugênio o presidente se registra agradece a presença remotamente do doutor Joaquim Francisco Neto e Silva chefe da Polícia Civil de Minas Gerais da coronel BM Andréa Geraldo Batista diretora de saúde do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais da nossa terente coronel PM Sônia Francisca de Souza médica da Polícia Militar de Minas Gerais da senhora Vanessa Maria Rodrigues Coelho assessora da superintendência de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde do nosso doutor Jefferson Botelho também que se encontra aqui a nossa direita agradeço aos parlamentares pela contribuição para os trabalhos na data de hoje cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e comunica que teremos uma próxima reunião extraordinária na próxima quarta-feira às 9h30 o tema será encaminhado na data de hoje aos colegas deputados e deputadas muito obrigado e aí